Ó, meu convidado de hoje chegou duas horas atrasado, tá? Comendo, bebeu. Já chegou aqui comendo tudo do estúdio, mas tudo bem, porque eu sou fã dele desde que eu sou pequenininha. Sou fã desde pequenininha, né, Flávio? Porque eu ficava assistindo suas lutas na televisão. Começou já ofendendo, foi embora, me chamou de velho. Pão de queijo é de tapioca, o que mais? Suco, Grace. De quem que é esse suco, Flávio? Pode comer, pode comer que a gente espera. Suco de melão, que a gente fez especialmente pra dieta do Flávio. Você faz dieta, Flávio? Não. Não, né? Mas como bem, mas como bem. Come nada, Flávio. Como sem, pô? Come nada, sempre que eu te encontro, você come mal pra caraca. Por que que eu come mal? Macarrão com molho branco, umas coisas assim, tipo, meio loucas. Eu como bem desde garoto, tá? O que eu descobri quando era moleque... Todas as vezes que eu te encontro, você não tá comendo mal, não. Não, não, eu como bem, eu como bem, não como mal, não. Não como fritura, não tomo refrigerante, eu como relativamente bem, sim. Mas como muita farinha. Ah, mas também, pô. É normal, padrão canto. Padrão normal, não é Grace. Flávio, como é que você começou... Tem cola aí? Tem. Quer ver? Tudo que eu vou te plantar? Não, vamos na surpresa aí. Vai na surpresa? Flávio, vai ser papai? Puta que pariu. Ué? Pela surpresa? Você tá querendo que eu ganhe a like, né? Eu falei, eu quero ganhar like, quero explodir o podcast, porque ninguém sabe que você vai ser pai, né? Pô, cara, eu não sei se eu vou falar ainda, porque tá muito cedo ainda. Eu corto essa parte, então. É, tô pensando aqui. Eu acho que como tem três meses... Eu só vou botar isso aqui no ar em dezembro. Aí tu vai ter que falar, não vai ter jeito. Ele vai falar. Flávio, vai ser pai. Calma aí, cadê o negócio? Eu já trouxe um presente pro seu filho, olha só. Abre aí. Peraí, peraí. Volta lá, volta lá então. Não volta, cara. Não tem volta, não tem corte aqui. É tudo assim. Abre aí. Abre aí, Flávio. Agora eu quero ouvir o Flávio Canto. Notícia de última hora. Bota agora aqui no meu Instagram. Cadê? Não bota não. Senão... Senão o Flávio nunca mais fala comigo. Já chega atrasado. Vai ser uma loucura. Ó, já tem presente especial. Esse é pra você. Ó, linda, cadê? Vamos ver se vai ficar... Vai dar certinho depois que qualquer coisa a gente troca, mas... Lindo. Pra esse cor. E aí, vamos lá. Ficou bonito você botar umas cores novas aqui, né? É, a gente trouxe a nova coleção. Esse é pro Baby, olha lá. Que irado. Olha que maneiro. Future Black Belt. Eu vou ser tranquilo, meu filho faz o que quiser, desde que seja... Jogou. Jogou, jogou. Pô, que legal, Kira. Que gracinha, cara. Olha que maneiro. Olha que irado esse... Esse kimoninho eu comprei pros meus filhos todos. Irado, hein, Kira. Curtiu? Pô, é muito. Muito, muito. Quantos anos quer dizer? Quantos anos não? Eu não sei. Você já bota com meses. Seis meses já cabe. Já cabe? E esse pequenininho ali, três meses já... O body você já consegue usar. Que legal, cara. Você sabe que eu tenho que ser a madrinha do jiu-jitsu dessa criança, né? Pode ser. Porque, assim, eu apresentei a mãe do seu filho no meu casamento. Verdade. Entendeu? Então... É quase prima, né, Kira? Exatamente. Olha só. Eu sou a madrinha do jiu-jitsu. Se treinar jiu-jitsu em outro lugar, que não seja a Grace Corps, vai dar um problema nessa amizade, hein, Flávia? Olha lá, hein? Pô, que legal. Eu tenho que pegar mais dicas com você pra ser pai, né? Porque você tem uma coleção em casa. Pois é. Quatro filhos, três meus. Caramba. Malvino tem uma mais velha. Haja filho. Pô, linda. Pode botar a camisa? Eu tô com duas suas, né? Porque essa também é sua. É verdade. Essa é minha também. Mas essa aí você não tira, né? Eu te dei e você bota... Vou botar por cima. Virou a segunda pele do Flávio. Peraí. Como é que tira isso aqui, Kira? Com a força da pegada do judô, Kira. Pô, que merda. Tá sem pegada. Provocou, né? Tá sem pegada. A história do Grace Corr aqui. Que, aliás, é muito legal, né? Porque eu vi a Grace Corr nascendo e Kira tá muito legal. Antes da Grace Corr nascendo, a gente conversou muito sobre isso, né, Flávio? Você não quis ser minha sócia? Não, eu chamei o... Ó, isso em primeira mão, porque ninguém sabe. Eu chamei o Flávio... Uma mentira, cara. Pra ser meu sócio. Eu falei com você... Eu falei, Flávio, vamos tomar um açaí e eu quero te propor um negócio. Aí ele falou, não, tá bom. Aí eu cheguei lá. A gente foi no Bibisucos. Não foi? Essa é a tua versão, né? É, a minha versão é a. Olha, depois você conta a sua. Aí eu cheguei no Bibisucos e falei, Flávio, então, tô com um projeto de fazer uma academia. Eu acho que tem tudo a ver. A gente pode fazer um negócio de judô, jiu-jitsu. Você cuida do judô, eu faço jiu-jitsu e tal. Ele, ah, não sei. Vou ver. É, não sei o que. Não levou fé. Pensou que eu fosse abrir uma academiazinha. Essa é verdade, Flávio. Até parece. Mas fala aí, Kira. Como é que tá a Grace Corr hoje? Tá super bem. A gente tá no quarto ano. Indo pra Barrinha. Eu sei, eu tô só te dando moral. Vai lá, fala aí. E eu tô falando tudo que eu quero falar sobre a Grace Corr. Tô usando. Mas conta aí, fala aí, Kira. E agora a Barrinha. Você tem que ir lá visitar a Barrinha agora pra conhecer o novo espaço. Eu vi a academia, lindo. Eu vi as fotos. Deixa eu falar mais do seu filho? Vamos lá. Eu vou botar no ar só quando você deixar, Flávio. Juro? Promete? Prometo. Então, beleza. Tá bom? Como é que tá, Flávio, pai? Cara, é a primeira vez, né? Então, pra mim foi um baita susto, assim. Eu também. Eu também. Quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu falei, uau. E agora, meu Deus do céu? Eu caí no chão e não conseguia levantar. Você fica pensando assim mil coisas, né? Não conseguia levantar assim. Eu só falava, não sei se eu tô preparado. Não sei se eu tô preparado. Meu irmão brincou que você é muito novo, né? Só que quantos anos, Flávio? 50 e quantos? É, 50 e poucos menos alguns. Tô com 4, 7 esse ano. 4, 7? Mas eu ia jantar com meus pais logo depois. E ainda tinha uma reunião de conselho. Do Reação ou do Ciclo? Agora eu não me lembro. E aí eu, meio que no automático, o pessoal lá, eu fiz uma parte da reunião e depois eu saí, pessoal, tem que descer. E eu não conseguia nem falar direito, eu só chorava. Até hoje eu tô, agora eu tô melhor assim. Então, mas dizem, né? Que pro pai, você percebe mais adiante, né? A mulher já percebe desde o primeiro dia de gravidez, ela já tá mais mãe do que o pai-pai. É uma mudança que eu tô muito curioso, né? Porque meus pais são meus melhores amigos, a gente tem uma relação de família muito forte lá em casa. E saber que tem alguém chegando que você vai amar ainda mais do que todas essas outras pessoas se amam tanto, assim, é um amor que eu não consigo nem imaginar, assim, dimensionar. Então, eu acho que a gente vai ter que voltar aqui daqui a alguns meses pra entender, sabe? Mas eu sei que ele tá chegando. Mas ainda é distante porque pra chegar nesse lugar, né? Eu acho que eu, eu sei que vai chegar, mas eu tô me preparando ainda. É, eu acho que esse susto do primeiro filho sempre, você fica assim, ah, será que eu tô preparada? Será que eu não tô? Deveria ter, ah, vou me programar mais. Então, assim, se parar pra pensar, a gente não tem filho, entendeu? Tipo, eu não programei meus filhos, nenhum dos meus filhos. Então, foi vindo, aí quando a gente vê, fala, caraca, a melhor coisa do mundo, meu Deus do céu. Ah, eu sou atrasado em tudo, tinha que ser atrasado também, né, em ser pai. Então, é, e é um menino, né, que eu, eu tinha vontade de ter um menino, mas depois que eu soube que era menino, eu fiquei, puxa, uma menina também seria tão legal, né? É bom que já faz outro novo. Tem que fazer outro depois. Mas, é uma mudança grande, né? Você começa a ver o mundo de outra maneira. Quando acontece alguma coisa, eu fico pensando, é até uma coisa curiosa, assim, porque eu sempre me senti muito pai por causa do Reação, nosso instituto, né? Você tem um monte de alunos. Tem 1.500 alunos lá hoje? Não, a gente tem mais de 3.000. Jura? 3.000 e tanto, sei lá. Calamba. Já até perdi as contas. São 12 polos, a gente tá inaugurando o 12º agora em Belo Horizonte. E eu, durante muitos anos, eu tive o meu time de alunos, né, da faixa branca até a faixa preta. Então, tem uma relação meio paterna ali com eles, né? São meus filhos, assim, eu sempre senti um pouco isso. E eu falava, né? Aliás, eu falei com eles lá no treino, foi uma das primeiras... Aliás, eu não tinha falado pra praticamente ninguém, tinha um treino com umas 60 pessoas. Eu, no final, eu falei, assim, super emocionado. Porque a gente tinha recebido aqui alguns alunos nossos que dão aula de jiu-jitsu lá em Abu Dhabi. E eu tenho o maior orgulho deles, né? Eles são faixas pretas dentro e fora do tatame mesmo, assim, né? Então, sempre eles me surpreendem. Então, falei alguma coisa que eu queria que meu filho... Se o meu filho fosse parecido com eles, eu ia estar muito feliz, assim. Mas foi super emocionante, assim, falei. Depois me levantaram, assim. Isso foi logo no começo, assim. Naquela época que você supostamente não deve falar pra ninguém. Sim. Mas eu vi ali e falei pra todos eles. Então, a garotada do Reação sabe já há mais tempo do que a gente, até da minha família. E você já escolheu o nome? Tomás. Eu não escolhi, a Gabi escolheu. A Gabi escolheu o Tomás? Eu tinha pensado em Filipe. Se quiser algumas dicas, eu tenho os nomes da família que eu disse pra te indicar. Eu queria o Tomás, assim, mas a Gabi queria o Tomás, aí... Só chama de Tomás, Tomás, se chamar de Filipe, ele vai ficar confuso. A gente já vai falar, o que é isso? Meu nome é Tomás ou meu nome é Filipe? E vai treinar jiu-jitsu, judô? Bom em pé, bom no chão e bom na transição. Esse é o mantra lá nosso do Reação e vai ser o mantra dele também quando ele for treinar. Fala, vem cá, como é que você consegue ser uma pessoa tão bem-sucedida em tudo que você faz, mas consegue chegar atrasado em tudo? Ó, o bem-sucedido em tudo que eu faço é por tua conta, né? Eu tenho a impressão que eu faço tudo mal feito porque eu faço muita coisa. Então, eu tô sempre com essa sensação de que... Poderia fazer melhor? Sem dúvida. E sempre faltando, sabe? Sempre devendo. Tô sempre devendo. Você abre aqui, se eu abrir meu WhatsApp, até se tiver alguém assim... Eu sei, porque antes de começar aqui, o que eu fiz? Peguei o celular dele, tá aqui do meu lado. Guardou. Guardei, porque senão ele não para. Ele não consegue concentrar, responder minhas perguntas. Mas eu tenho uma coisa assim, pra mim não existe não, sabe? Não é que eu não saiba falar não, é porque eu não acredito no não. Embora eu sei que ele existe, mas eu sempre acho que dá. Então, eu vou fazendo tudo. Fazendo tudo, fazendo tudo. E aí, quando eu vejo, eu tô devendo pra um monte de gente. Me assina. Quando você competia, quando você treinava judô em alto rendimento, o atraso também fazia parte ou não? Não, sabe que, curiosamente, eu era extremamente organizado como competidor. Era até curioso, assim, porque era um contrassenso, assim. Eu era absolutamente disciplinado. Eu estudava todos os meus adversários. Eu fui o primeiro, digamos, estrategista do Brasil. de filmar a luta lá fora, de estudar todos os meus adversários, de anotar. Na época que eu não tinha o YouTube, não tinha como você ter a luta de ninguém. Você tinha que levar a câmera e estudar. Eu, na véspera da competição, eu fazia minha mala organizadinha. Eu botava o sapato um do lado do outro na hora de entrar no tapete. Eu era super organizado. Não, isso sim. Porque aí, eu tô falando, na época, na véspera da competição. Perdi. Voa não era bom, não. Voa era ruim. Mas eu, no dia da competição, era muito estratégico, muito disciplinado, muito... Eu chegava com o dever de casa feito, assim. Até porque a minha confiança se pautava nisso. Eu precisava primeiro saber, assim, sentir que eu merecia mais do que o outro. Às vezes eu perdia, não tinha problemas. Eu tinha que entrar com a sensação de que eu treinei mais que todo mundo. Então, eu, de fato... De fato, você treinava mais que todo mundo? Eu acho que eu treinava mais que todo mundo, assim. Eu era meio que conhecido como um cara que treinava muito. E... Eu lembro disso. Você fala que eu tô zoando. Mas eu lembro quando eu era pequena. Eu passava na praia da Barra. O Flávio tava lá correndo. Tava fazendo preparação física com o Paulo. E o Paulo, né? Que foi... Eu tive algumas pessoas super importantes na minha vida. Também na preparação física. Mas o Paulo foi sempre o principal. E o Paulo, ele não tinha muito limite, né? Então, a gente se acostumou. Eu cresci com uma cultura de treinamento. Com ele, com o Geraldo. É que quanto mais eu treinava, melhor eu ficava. Depois, eles mesmos vão mudando, né? Porque a ciência do esporte vai entrando. Vai criando periodização no treinamento. Mas antes, eu tinha essa cultura de... Treino duro, espírito forte. Treino duro, espírito forte. E aí, era assim. A gente chegava, às vezes... De uma época, a gente treinava sete, oito horas por dia, assim. Intensamente. Por que você começou no judô? Eu comecei porque... Eu apanhava na escola. Eu tinha ido para uma escola. Sofria bullying. Quantos anos você tinha? Treze anos. 88. Você fazia outro esporte antes ou não? Fazia um monte de coisa. Nadava, surfava. Eu queria ser surfista. Eu comecei nadando. Natação era o esporte que eu achava que eu... Quer dizer, que era o esporte que eu competia, assim. Eu morei nos Estados Unidos dos nove aos onze. Lá eu era... Eu ganhei o MVP. Most Valuable Player lá da minha escola, sabe? Achava que aquilo era... Eu achava que eu era bom. Mas nos Estados Unidos, qualquer clube, eles dão uma importância para o esporte tão grande que eu, garoto, eu achava que eu era muito bom. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui nadar no Flamengo, né? Que era talvez a melhor equipe de natação. E eu vi lá que eu não era nada tão especial assim, sabe? Depois eu fui até nadar no Marapendi, que era o clube onde eu comecei a fazer judô com o Geraldo, que o meu irmão fazia judô lá. E aí eu apanhei na escola, numa mudança dessas de escola. Passei um ano com medo de ir para a escola, sofrendo assim. Meio que naquela fase, meus pais achando que eu era aborrecente. Mas no fundo eu ficava com vergonha de falar que eu estava sofrendo bullying. O bullying era o que? Verbal ou físico? Não, eu apanhei na escola. Logo numa das primeiras semanas de aula, apanhei. Aquela hora da saída, despego na saída. E apanhei para um garoto que apanhava dos outros na sala. Então, escolhi errado ali o garoto para brigar, né? Quer dizer, foi escolhido. E aí eu passei o ano apanhando todo mundo. E eu passei um ano com medo, assim. E era uma época que não se falava em bullying, né? Então, tinha uma crueldade ali, né? Na coisa do... Garotada é... Pô, para mim a impressão que eu tenho, a lembrança que eu tenho é que eu estudava numa sala comum de marginal. Porque os caras faziam o diabo lá com a gente. Sim. E aí eu vi o Aurélio Miguel ser campeão olímpico, em 88. E o técnico do Aurélio era o Geraldo Bernardi, que dava aula para o meu irmão nesse clube que eu nadava. E aí eu resolvi que eu ia fazer judô para me defender, para bater em todo mundo. O Geraldo dava aula de defesa pessoal na polícia. Então, tinha uns cursos que ele fazia. Aí eu entrei com essa ideia. E aí, com o tempo, eu fui me acalmando. Fui... Geraldo... Eu acho que você tem essa coisa do judô, né? De ser um esporte da paz. Conversa com a violência. Então, você começa aprendendo a perder. Aprende a cair, né? Cai para trás, cai para o lado, cai para frente. Só depois você começa a aprender a derrubar. Então, você vai criando uma relação, assim, mais orgânica, né? Com derrota, com vitória. Eu não sei. Vai criando uma mágica, assim, que você conhece. E aí, nunca mais briguei na escola. E passei a ser meio que o... Brinco um defensor dos fracos e oprimidos até o final da minha vida acadêmica porque eu tinha sido um deles, sabe? E você já teve alguma situação que você teve que se defender? Na rua? Na escola, enfim. Cara, eu tive uma briga, assim, de... Final da adolescência, assim, num carnaval em Teresópolis. Que entraram numa história com uma namorada de amigo. Mas acho que foi a única vez na vida, assim. Que eu já não era uma criança, né? Já era de 17 anos, sei lá. Mas depois, nunca mais. Eu diria que foi meio que legítima defesa ali, sabe? Sim. Quando você resolveu ser atleta, como é que foi pra sua família? Porque você não tem uma tradição na família de atletas, assim, né? O meu avô, o pai da minha mãe, ele foi pra Olimpíada de 92 pelo tênis, né? Como dirigente. E ele voltou e me deu o agasalho da Olimpíada que tinha sido o agasalho que o Rogério Sampaio foi campeão olímpico do judô. E aí eu prometi que eu daria o meu pra ele quando eu fosse pra minha Olimpíada. Mas eu tinha três anos de judô. Aí eu fui pra 96 e dei o agasalho pra ele. Então, a minha família, ela não tinha uma história, assim, de atletas olímpicos, mas tinha um histórico de todo mundo adorar esporte. Então, eu cresci em uma família que... A gente tinha uma casa em Teresópolis dos meus avós maternos e do outro lado do Rio. Tinha um rio dividindo as duas casas. Tinha uma ponte que grudava as duas casas. Era dos meus avós maternos, paternos. O meu avô pater... Caramba, vai ficar confuso. Mas os pais da minha mãe eram padrinhos do meu pai. Eles eram amigos de infância, né? Então, ali tinham 30 crianças que ficavam primos, amigos. A gente passou as férias inteiras da minha vida, três meses lá, fazendo todo tipo de esporte. E também tinha lutinha, né? Aquela coisa de lutinha. Aí tinha um primo que faz judô, outro amigo que faz isso. E eu acho que... Mas foi... Eu tô sendo prolixo aqui, mas voltando pra tua pergunta, eu comecei por causa do bullying na escola e por causa dessa coincidência, né? O Aurélio foi campeão olímpico em 88. O Geraldo era o técnico dele e era o professor da escolinha do meu irmão. Foi a única medalha de ouro do Brasil em 88, em todas as modalidades. Então, o judô ficou muito em voga e eu podia treinar com um técnico campeão olímpico. Falei, pô, eu vou lá com o Mr. Miyagi ali, aprender, né? Eu era o Daniel San ali na escola. E era bem aquela época, né? Do Karate Kid, 84, 85, que eu tinha assistido mais de garotinho, né? Eu já tava mais velho. Mas era aquela coisa, né? Vou aprender a me defender. Normalmente o atleta, né? Eu vou falar do Jiu-Jitsu, porque é onde eu conheço mais, mas normalmente os atletas, eles vêm de uma realidade social diferente. Eles querem usar o... Saga Igreja? Saga Igreja também, ou não? Saga Igreja, alcalina. Ah, tá. É mesmo? É. Vou pegar 10,5. Francamente, mas vamos lá. E aí, normalmente eles vêm pra essa ascensão social, né? Você não, você já tinha uma família, né? Com uma condição financeira boa. Isso foi bom, foi ruim pra você? Como que você se vê nessa situação? Cara, eu tenho um grande amigo meu que ele falava que ele foi aprendendo a me admirar com o tempo. Como eu falei, eu treinava muito, porque, diferentemente de alguns amigos meus do Seleção, eu tinha mais opções, né? Eu não venho de uma família, não é nada espetacularmente, não é de família com uma boa condição, tá? Mas nada espetacular. Meu pai, físico, nuclear. Enfim, uma família de advogados tirando meu pai. Mas o fato de eu ter tido outras possibilidades, né? Era muito claro que se eu tava ali é porque eu realmente queria muito estar ali, né? Então, eu tinha... Parafraseando aqui o Bernardinho, né? A história da paixão e necessidade. A minha paixão sempre foi muito grande. Não só pelo resultado, mas pela construção do caminho, né? Eu gostava muito de treinar. Eu gostava muito desses desafios diários que a gente tinha, né? Eu me lembro de treinar quando eu corria, quando eu nadava, quando eu malhava, eu ficava esperando o ácido lático aparecer. E quando ele aparecia, eu pensava na minha cabeça assim, agora começou o treino, sabe? Vamos ver. Até onde eu aguento? Não era nem até onde eu aguento, porque eu não tinha dúvida que eu ia aguentar. Mas era assim, agora que começou o treino. Tipo, eu queria chegar logo, porque até enquanto não chegava, era como se eu não tivesse começado o treino, sabe? Então, eu ia atrás um pouco da... Eu gostava muito dessas autossuperações diárias que eu tinha. E sinto muita falta delas, assim. Eu não gostava da véspera de competição, daquela pressão, mas ao mesmo tempo, eu tinha dentro de mim que eu aguentava bem, sabe? Que eu sabia, se eu estou sentindo isso, o outro está pior. Eu tinha uma autoconfiança, assim, no espírito forte, assim, muito grande. Antes da competição, você era cheia de tique, que eu lembro. Porra, sempre, sempre. Era uma superstição? Eu beijava as peças de roupa, na hora de fazer a mala, beijava o kimono, beijava a faixa, beijava... Não tinha o negócio do dedo? Tinha a cueca da sorte. Não sei porquê beijava, fazia o sinal da cruz, beijava todos os dedos, não me pergunte porquê. Foi entrando nisso. Foi entrando. Estou sentindo uma rotina para a competição. Foi entrando, assim. Beijar tudo. Fala aí, porque tem gente que está assistindo que quer ser o Flávio Canto e quer ganhar tudo e vai começar a botar... Beijar tudo. Essa parte não faça, não. Eu acho que tinha uma molecada que fazia, que eu batava a mão no kimono, no tatam, entrava, fazia o sinal da cruz e beijava, assim, meio que todos os dedos, assim. Sei lá porquê. Até hoje eu não sei. Você leva esse tique para alguma outra coisa? Sei lá, como é que eu falo isso? Eu parei o judô e eles foram embora, assim. O que é curioso, né? Você, quando é atleta, eu não sei como é que era com você, mas eu me lembro uma vez que eu estava... O último brasileiro que o Rogério Sampaio lutou, a Rogério, que foi campeão olímpico, a gente estava na fila para ganhar medalha. Os dois tinham ganhado medalha de ouro, cada um numa categoria. E ele estava na última competição dele importante, assim. Aí ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, sim. Ele falou, eu estou parando. Ele deve se lembrar disso. Mas o judô me aproxima de mim, me aproxima de Deus. Falou uma coisa mais zen. Ele já está num momento mais emotivo, né? Final de carreira. E eu entendi o que ele quis dizer, né? Acho que quando você está competindo, você tem uma... Eu tinha uma preocupação muito grande em estar em equilíbrio, né? Comigo. Então, para mim, treinar nunca foi só suar. Era também estar bem com todo mundo, sabe? Fazer o bem e fazer a parte do treino. E eu tinha essa preocupação. Quando eu parar o judô, será que eu vou ter a mesma atenção? Eu tinha a história, assim, que eu ia para uma competição, mas antes de ir para a competição, eu tinha que estar limpo. Tinha que resolver pendências com as pessoas. Sabe? Eu não podia ir... Com nenhum peso, assim. E aí, viajando aqui, filosofando, não era inspirado nisso, mas é um pouco a cultura do samurai, né? Estar pronto para morrer, de certa maneira, você está leve, né? Eu não tenho dívida aqui embaixo. Eu estou pronto. E eu, quando eu era atleta, isso aí era muito forte em mim, assim. De treinar para caramba, mas também estar bem. Estar em paz e estar bem com todo mundo. Você, quando você resolveu parar, foi difícil? Não que você ficou um tempo, né? Para ou não para? Foi difícil, mas eu tive uma sorte grande, porque eu parei de treinar num ano que eu estava muito bem, assim. Em 2010, eu tive um ano muito bom. Eu tinha... Em 2007, nos Jogos Panamericanos do Rio, Eu tinha... Quer dizer, quebrou o braço. É. Eu tinha ganhado uma medalha olímpica em Atenas. Você foi incrível. Você quebrou o braço e continuou lutando até o final. Até o final não durou muito, não, né? Eu levantei e estou meia pranchada. Mas foi, né? Mas eu, em 2004, ganhei a medalha olímpica e 2006, eu estava muito bem. 2006, 2007. Eu estava ganhando praticamente tudo. Eu estava em primeiro do ranking mundial. E vim lutar no Rio de Janeiro, na minha casa, né? Uma competição, a família inteira, todo mundo acompanhando. Na primeira luta, eu peguei o cubano, que era o meu grande adversário. Era o cara que eu achei que ia fazer a final. Eu lembro que tinha outdoor seu pelo... Tinha, o Homem de Ferro, né? É o Homem de Ferro, pela cidade inteira. É a ironia que o braço de ferro foi para o brejo. E na semifinal, eu peguei um garoto que depois ficou muito bem, né? Que é o Travis, que foi vice-campeão olímpico aqui. A gente depois virou adversário. Mas na época, ele estava começando, assim, novidade ali na categoria. Ele entrou num golpe, eu botei a mão, meu braço virou, né? E aí saí sem medalha. Aí eu fiquei um bom tempo, assim. Fiquei mais de um ano para recuperar. Eu só fui voltar mesmo em 2010. Aí em 2010, eu lutei muito bem, assim. Estava super bem. Aí no final do ano, eu tive uma... uma infecção no joelho. No dia que meu avô morreu, eu estava indo para o grande lã do Japão. Quer dizer, na missa de sétimo dia do meu avô. Estava com a cabeça esse avô que me deu o agasalho da Olimpíada. Então, foi duro, assim. E aí eu tive febre no dia da ida para o Japão. Aí fui no médico. Ele falou, cara, esquece. Você está com uma baita infecção. Vamos ter que abrir o joelho e tal. Fazer uma limpeza. Aí ele foi ao começo do fim, porque eu fiquei sete meses parado. Eu fiz quatro cirurgias. Eu peguei uma infecção hospitalar além da que eu tinha, a bactéria que eu tinha, né? Eu tive mais outra. Pseudomonas, herodinosas e estafo também, né? Eram as duas. E aí o médico falou, cara, você... na última tentativa, porque aí voltava e voltava. Ele falou, olha, você vai ficar aqui 20 dias com antibiótico na veia, que é a minha preocupação se sair vivo daqui com a perna. Deu um terror, assim, né? Que aí eu fui ver aquela coisa que você não deve fazer para pesquisar no Google, né? É, pesquisar no Google é a pior coisa. Aí falava, 50% de letalidade e tal. Eu falei, cara, isso aqui é sério. Aí eu... Ali eu... Eu fiquei quase um mês, assim, no hospital. E aí voltei, aí fui voltando. Só que aí quando eu fui ver a chance de ir para a Olimpíada, eu dependia do meu... De um grande amigo meu, Leandro Guilheiro, que estava voando. Quando eu saio do hospital, o Leandro, que era o meu adversário para a sua Olimpíada, estava em primeiro do ranking. Eu precisava... Eu estava classificado pelo mundo, assim, mas eu tinha que estar na frente dele. Ou seja, dependia dele se lesionar para ir. E aí, nessa época, a Globo me chamou para fazer o Corujão, que era aquele programa da madrugada. O Tândia fazer o Esporte Espetacular. Eu ia lá, o João Pedro e a Rosane, na época, me chamaram. Eu já apresentava de vez em quando o Sensei lá no Esporte TV. Aí fui fazendo uns pilotos, assim, e aí, em dezembro, o pessoal falou, ó, é contigo. Se você quiser, é você, mas eu preciso de uma resposta até, sei lá, daqui a duas semanas, quando você voltar dessa via, eu ia para o Japão e para a China competir. Senão, a gente vai botar outra pessoa. Aí, lá, eu não consegui lutar, destruído. Lutei, como eu lembro, peguei um coreano, que o cara tinha um braço de borracha, não batia, eu saí morto da luta, perdi a luta. E aí, de lá, eu resolvi voltar e mudar de vida. Então, foi assim, não tive aquele período de transição. De repente, eu já estava num mundo novo, trabalhando. Você foi conectando, né? Foi assim, de repente... Uma vida na outra. É, eu já estava... Mas você se sente totalmente equilibrado agora, aposentado, assim? Não, acho que nunca vou me sentir, né? Acho que a vida é uma busca constante por esse tal equilíbrio. Mas ele não existe, né? Como é que estão os seus treinos hoje? Estou aqui com o olho, provavelmente, uma marca de natação, né? De óculos. Eu estou... Eu, antes da pandemia, é... Até um tempo atrás, eu treinava bastante bem, assim. Eu, na pandemia, comecei a treinar mal. Eu tive dois episódios que eu fiquei preocupado. Um aqui na Grace Corps e o outro lá no Reação, que eu não consegui treinar. Eu tive câimbra, saí ficar... Mas você estava sem treinar nada, né? Nada. Você estava um tempo meio sedentário. Eu fiquei praticamente um ano sem botar kimono direito e sem malhar direito. Foi a única vez na minha vida que eu fiz isso. E aí, desses dois dias, eu falei, pô, não dá. Aí eu comecei... Eu já estou um tempo já bem. Bem. Estou treinando, nadando. Todo dia eu faço alguma atividade... Nado, malho, corro, surfo, faço kite. Então, tenho uma vida bem ativa, assim. Quando que você... Como é que você trabalhava essa questão da sua cabeça? Você falou assim, que eu chegava lá... Eu tinha que treinar mais todo mundo para saber que eu ia ser campeão. Tinha alguma questão de visualização? Como é que você trabalhava a mente para isso? Eu tive uma... A primeira vez que eu entrei na seleção... Você tinha 17 anos? 19. 19. Eu era... Eu nunca tinha ganho campeonato carioca, né? Porque eu comecei com 14. Então, assim, eu fui fazer uma seletiva entre os adultos. Eu era júnior e quando eu vi, eu estava na final. Que era no dia seguinte. E aí, o técnico da seleção do Rio, Ney, na época, ele me chamou e falou, ó, você vai pegar o fulano, o Fabiano, é muito melhor que você, é uma melhor de cinco para evitar que haja mais vibra. É, ele fez aquela coisa meio Mr. Miyagi, né? E falou, acho que você vai perder. Eu e todo mundo que te conhece, diria, e conhece judô, acho que você vai perder. Era a minha primeira competição de faixa preta, assim, aqui no Brasil. mas o que eu vou te dizer é o seguinte, se você acreditar por todos nós, quem sabe você ganha, né? Então, minha sugestão, vai para casa, começa a mentalizar que você está derrubando ele, finalizando, comemorando no pódio e quem sabe você, essa é a minha missão, né? Você acostuma o seu inconsciente, subconsciente, sei lá, a ser otimista, né? Nessa luta, ser vencedor. E aí, fui para casa, passei a noite inteira lutando com ele na cabeça e no dia seguinte eu ganhei as três de pão. E aí, a minha lição dessa história, tentando simplificar, você entrou para a seleção. Entrei para a seleção adulto. A minha lição é que ser otimista é melhor do que não ser, né? E ser otimista significa acreditar sem que os outros acreditem em você, né? Você acreditar antes de todo mundo é um exercício que você precisa fazer, porque normalmente você é o primeiro a acreditar em algo grande, né? Quando você está numa caminhada. Depois os outros começam a acreditar. E eu sempre levei isso comigo, assim. E até hoje eu tento trazer, assim, para não depender dos outros acreditando em você. Você ficava muito nervoso para lutar? Mão gelada, perna tremula? Cara, eu ficava assim, é uma coisa meio doente, sei lá se é doentia, mas assim, ao mesmo tempo que eu não gostava daquela pressão, eu no dia anterior eu já não falava nada, ficava quieto. As pessoas, era um problema quando eu trocava, tinha uma mudança de namorada, assim, eu tinha que explicar para elas, olha, na competição eu sou diferente e tal, porque eu não falo, eu fico o dia inteiro quieto. E o dia anterior também, como se eu estivesse economizando energia, sabe? Então, se você me perguntar, você... Mas você podia estar com a sua namorada um dia antes? Ah, não. Tinha alguma questão ou não? Não, não, não. Normalmente a gente estava viajando, né? Eu competia normalmente fora do Brasil, mas às vezes eles iam visitar competições importantes para a minha família, meu pai já sabia, meus pais já sabiam, eu só ia falar com eles, assim, quando acabasse a competição, aí dependendo da competição tinha coisa de autógrafo, eles eram os últimos a eu ir falar. E eles super respeitavam. Meu pai também era assim, meu pai ia quieto, a gente moleque, eu ia para a competição, minha mãe querendo bater papo, e eu e meu pai quietos, assim, concentrados para a competição, sabe? Então sempre tinha uma... Não era prazeroso, mas era o meu ritual, assim, sabe? E várias vezes, como todo mundo, a gente tinha crise. Me lembro uma vez a gente competia no Pan-Americano, em algum lugar do Caribe, eu via uma família feliz na praia, com as crianças, fazendo castelinho de areia, e eu olhando assim, também tem aquele cubano, aquele, o que eu estou fazendo aqui, pô? Dá vontade de largar tudo. Eu me lembro que a seletiva para a Olimpíada que eu fiz a final com o Thiago, que foi o meu grande adversário, o Thiago Camilo, quando eu acordei, eu estava no quarto com o Luciano Correia, aquela pressão, a seletiva olímpica era a terceira melhor de três, o Luciano olhou para mim, falou, e ele é engraçado, ele tem um sotaque engraçado, ele falou, ô véi, vamos embora daqui, vamos pegar um busão, vamos para a Bahia, esquece esse tal de xudu, mas aquela hora que você olha, dá um sorriso, você falou, pô, seria bom, mas aí depois você, você vai competir, eu quando eu entrava no corredor, essa é a parte talvez que eu tenha mais saudade, não é nem de lutar, é aquela entrada, entrando na luta, porque ali eu sabia, e tinha uma coisa comigo assim, por pior que eu estivesse antes, emocionalmente, era ali que começava, sabe, eu com o tempo comecei a entender isso assim, a Olimpíada que eu ganhei medalha, eu não dormi um segundo, eu virei a noite toda, você não dormiu, não conseguia, não dormi um segundo, lutando com meus adversários na cabeça, mas eu já tinha aprendido assim, depois de muitas experiências, que aquela situação, não ia interferir no resultado, embora, se você for conversar com, sei lá, com gente da, da área, mas vamos falar da ciência, vamos falar claro que interfere, mas na verdade o que interfere, é o que está aqui, quando você está entrando ali para lutar, sabe, então isso eu acreditava, então era aquele corredor ali, que é onde eu me sentia, sabe, me sentia bem assim. O meu coração ficava super acelerado, aí quando eu pisava ali, eu tinha que jogar a energia fora, tipo, para não me travar, sabe, mas eu admiro quem compete, porque, só quem competiu, sabe, que aquele corredor ali, ele é especial, tem saudade, isso eu tenho saudade assim. Eu tenho saudade da sensação da vitória, daquela luta dura, que você está perdendo, aí no final você ganha, levanta a mão, essa sensação para mim, é o que eu mais sinto. mas ela é muito boa. Ela é boa, porque parece que você está flutuando assim, pode acontecer qualquer coisa, que nada vai me atingir. É, são pequenos momentos de eternidade, que a gente vai colecionando na vida, assim, no esporte. Ele passa, mas você tem aquele dia seguinte, quando você acorda, e você, caramba, ganhei ontem, que legal, né, você passa um dia com uma, é leve, né. é muito bom. Essa parte é especial mesmo. É, e depois da competição, assim, eu, na minha vida, encontro isso muito nos meus filhos, assim, quando eles fazem alguma coisa, eu me sinto, nesse momento, sabe. Isso você, eu vou aprender agora. Você vai ver já já. Você acha que você era talentoso ou persistente? Kira, eu, sem dúvida, era persistente, pra caramba, assim, é, sempre, fui muito preocupado em evoluir, que é muito diferente de, fazer volume de treino, né, pra mim, não era só volume, era um volume inteligente, sempre estudando, me estudando, refletindo, aprendendo algo novo, inventando algo novo, eu gostava muito de inventar a posição, então, pra mim, era sempre uma jornada de aprendizagem contínua, sabe, e isso, acho que faz diferença, você vejo a nossa garotada, às vezes você vê gente falando, tô treinando pra caramba, treino, mas não é o quanto você treina, é como você treina, né, e eu tinha uma preocupação grande nesse lugar, e, e acho que tinha uma habilidade, assim, natural, e diferente, assim, sem falsa modéstia, aqui, na luta de chão, luta de chão, pra mim, sempre foi muito fácil, assim, em termos de percepção. assim, esse ano passado, né, o saudoso Osvaldo Alves, junto com o Paulo, fizeram uma surpresa, me deram o sexto grau de jiu-jitsu, e, assim, foi uma, é, uma surpresa pra mim, mas, ao mesmo tempo, uma, um reconhecimento da importância que o jiu-jitsu teve na minha carreira, né, que você sempre reclamava que eu não reconhecia, né, você brincava comigo, né. Eu ficava toda hora, eu encontrava o Flávio, aí ele, não, porque é o Neuasa, 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 aí eu falei, Flávio, para com essa história de Neuasa, Neuasa, caramba, é jiu-jitsu. Aí ele, não, mas Neuasa, porque eu faço jiu-jitsu, eu falo, não, 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 Paulo Caruso é do jiu-jitsu, você faz jiu-jitsu e começa a falar do jiu-jitsu, aí vai, levanta a bandeira do jiu-jitsu. Mas você tem razão, assim, na verdade, o jiu-jitsu fez parte da minha história mesmo, né, e o jiu-jitsu fez parte do jiu-jitsu também, né, então são primos, assim, né, porque o jiu-jitsu chega no Brasil e vem com um representante da Kodokan, né, então, Kodokan, ele tinha, e a Kodokan tinha toda a origem no jiu-jitsu japonês, então é tudo, para mim, uma coisa só. Então, assim, eu não me preocupo muito se é jiu-jitsu, se é Neuasa, se é, eu acho que é tudo uma coisa só. Mas o fato é que, depois desse dia da faixa preta lá com o Paulo e com o Osvaldo, eu olhei para trás e falei, caramba, como o jiu-jitsu esteve presente na minha vida toda, né? Primeiro eu cresci no Rio de Janeiro, que era onde o jiu-jitsu inteiro vivia, né? Treinei com o Paulo desde os 16 anos, e o Geraldo sempre foi um apaixonado pelo Neuasa, sempre foi especial no Neuasa, mas o Paulo foi um cara que eu sempre estive junto, né? E a gente treinava muito, e como eu era do judô, numa época que a Grace, acho que era Barra Grace na época, não treinava com Carson, que não treinava com... Era Barra Grace na época, não era nem Grace Barra, era Barra Grace. Barra Grace não falava com Carson, que não falava com Jorge, que não falava com não sei quem, eu tinha carta branca para treinar em todos os lugares, e eles tinham carta branca para treinar conosco. E aí, isso foi muito rico para mim, assim, eu treinei com todos os melhores, sempre. Hoje, para um aluno nosso do Reação, treinar com o campeão mundial de jiu-jitsu, vai ter que, sei lá, para os Estados Unidos, para não ser... Aqui você ia na esquina e treinava. Então, sempre pude me medir, assim, e sempre tive todos eles muito próximos e muito amigos. Então, isso foi muito, muito bom para mim, assim. E ao mesmo tempo, eu não sei, acho que hoje melhorou, mas tinha uma coisa no jiu-jitsu que era muito ruim, que é diferente do judô, que no jiu-jitsu a pessoa treina e conta depois como é que foi o treino. É, isso ainda acontece, eu também não gosto não. Então, o próprio Roger, uma vez eu estava conversando com o Roger, o Roger falou, pô, hoje em dia, vai treinar, todo mundo quer dar com férias, não quer treinar, né? Sim. E o judô não tem muito essa cultura. Você treina, como você compete muito, você treina e é treino. Então, acho que a galera se sentia à vontade treinando com a gente também, porque sabia que o que acontecia ali, acontecia ali e acabou. Então, não tinha essa bobeira que no jiu-jitsu tinha. a gente ficava sabendo, eu lembro que eu ficava sabendo assim, pô, o Flávio foi na academia do fulano, do beltrano, pô, finalizou todo mundo, finalizou todo mundo. E eu escutava muito isso dentro do jiu-jitsu, mas eu nunca escutei de você. Você nunca me falou. Ele nem vai escutar. Ele nem vai escutar. Às vezes eu pergunto, Flávio, mas e aí, o treino é treino, treino é treino. Aí eu, e aí depois, mas porque quando, antes de dar aula de jiu-jitsu, eu tinha muito essa cultura, me dê melhor. E aí hoje, percebendo, como professora, e o quanto que você, quando cria esse clima, não cria um clima amistoso dentro do espaço, você não recebe as pessoas bem, aí não fica legal, comecei a refletir e mudar esse meu pensamento. É porque assim, existe um lugar que você pode... Você está treinando, você não tem ego, aí você vai esticar meu braço, não quero bater, porque não vou ficar falando que fulano me finalizou, enfim. Existe um espaço para você lutar e as pessoas verem se você quer competir, se você quer competição. Vai para o campeonato, se inscreve. Treino é treino. Jogo é jogo. Eu diria agora, eu já não me lembro, sabe de dia, mas quem é que falava isso? Treino é treino, jogo é jogo. Como é que funciona esse negócio de faixa no judô? Isso me deixa curioso, é porque no jiu-jitsu, eu, professora, posso te dar a faixa que eu quiser. Então, eu posso ir graduando os meus alunos. Você pode dar toda a faixa, até a preta? Até a preta, porque eu já tenho 4 graus na minha faixa preta. Mas no judô é diferente, a federação que tem que dar a faixa, como é que funciona exatamente? Até a marrom, eu acho que faixa preta pode dar para a faixa marrom. Para você indicar alguém para pegar a faixa preta, você tem que ser mais de 3 dance, que é o terceiro grau equivalente ao terceiro grau de jiu-jitsu. E quando você indica, ele tem que fazer pela federação, que é associada com a federação, e você ganha a faixa preta formalmente. Mas eu encontro algumas pessoas que falam assim, ah, você é faixa marrom quanto tempo? Ah, você é para sempre, porque, pô, eu não quero pagar lá a federação, não, que é muito caro, então eu não vou virar a faixa preta. Porque as federações fazem recurso, porque é caríssimo. Mas aí você não pode amarrar uma faixa preta? Essa pessoa não pode ser faixa preta, se a federação não autorizar. Pode, mas não pela federação, não vai ser homologada pela federação e nem pela confederação brasileira. Entendi. Mas aí tudo bem. É. Para quem não quer isso? Eu acho que pode. Talvez dê problema, né, depois, mas eu não ligaria muito. Se é uma faixa preta de uma pessoa especial, eu acho que está valendo, né? Entendi. Mas assim, para a gente até é um problema, porque a gente tem o projeto, né, então tem uma garotada que não tem grana, tem que pagar 3, 4 mil reais para pegar preto. É muito caro, que isso? Então isso é uma questão, assim. E as pessoas deixam, ficam no marrom para sempre, porque não dá. Eu sou favorável a dar a faixa preta aqui pela reação e está tudo certo. Mas os nossos professores, eu perdi na democracia lá nossa. eu fui voto vencido. É, porque a minha dúvida era assim, porque eu via com as pessoas com tanto tipo receio, ah, não, não posso dar preta, porque tem que ter negócio da federação. Pô, será que dá algum problema se algum professor der a faixa, sabe, e a federação não gostar? Ah, não gosto. Vai ser banido. Não tem muito o que fazer, né? Você não vai competir com as competições da federação, não vai ser formalmente um faixa preta da Confederação Brasileira de Judô. Pô, eu acho que é mais por aí. Mas você tem, eu acho que o Medir, o sensei Medir tinha uma faixa, ele dava as faixas pretas com uma relação com o Japão e não com a Confederação, se eu não me engano. Tem isso também. Ele era mais tradicionalzão, né? Voltando para o Jiu-Jitsu, Flávio, você chegou a competir quantas vezes? Duas vezes só. Duas vezes? Na roxa? Na roxa. Garoto, competi, antes de entrar na seleção de Judô, eu entrei num brasileiro, não tinha nem mundial na época, num estadual primeiro. O Pedro Gamafili, ele era o grande incentivador nosso lá na Gama, né? E uma pessoa muito especial para mim. E ele adorava, né? E o Paulo Caruso sempre foi meu preparador físico. Então, acho que teve um pouco dessas... Acho que é importante... Eles dois, acho que era uma coisa para mim, assim, de mostrar, não sei se gratidão, mas... Eu queria ir para a Olimpíada, não era meu foco ali no Jiu-Jitsu. Mas eu treinava direto, aí o Paulo botou uma pilha, aí eu fui. Aí eu lutei um campeonato carioca, estadual. Você ganhou? Ganhei. E eu lutei um brasileiro. Ganhou também? Um atrás do outro. Um no 7-3 e um no... 7-9 na época, né? Então, não é verdade que as pessoas... que o Judô te proibiu de treinar, de fazer? Não, na verdade é assim, no final desse ano, eu fiz a final do Brasil... Eu fiz o carioca e fiz o estadual. Estadual eu fiz o brasileiro e adorei competir. Porque não tinha nada a ver com o Judô. Era uma zona. Mesmo que o brasileiro foi na Axie... Mas acabava de lutar 10 da manhã, lutava 10 da noite. Eu fiz, sei lá, umas 6 lutas, meu pai não aguentava mais. Porque de repente me chama... E era um clima de guerra, assim, a galera gritando, quase invadindo o tatame. Era uma experiência, para mim, quase que antropológica. É diferente aquilo lá. Mas eu super curti. Não é mais assim, tá? Não, agora é super organizado. Mas na época era pãe. Na época era pãe. E aquela chave que de repente eu via que... Mudava na hora? O Carson e o Carlinhos, acho que meio que manipulavam ali, botar, bota aqui, bota ali. Eu me lembro que eu já pegava fulano e tal. Você caiu de cara com o cara super duro. É. De cair de cara com as duas, eu caí com os caras duros, assim, dessas categorias. E aí, no final desse ano, eu fui para a minha primeira competição, assim, pela seleção, fui para o Mundial Universitário na Alemanha. Aí fui de faixa marrom, e como não podia lutar de preta, me deram a preta lá. Eu ganhei a preta, porque senão não lutava. Aí me deram a preta. Você falou, então, formalmente eu ganhei a preta sem fazer exame. Aí eu voltei para o Brasil, eu fiquei lá um mês treinando na Europa, eu e o Varejão, que você conhece. E aí voltei e ganhei a seletiva para a seleção principal. E ali, a minha vida muda completamente, porque você passa seis meses por ano viajando, você está o tempo inteiro viajando. E na época, o Mamed, que era o presidente da federação, falou umas coisas que não queria. Você sabe que hoje, tem uma coisa que eu sou super contra, que a federação internacional não deixa o pessoal que compete competir em outras federações. Então, em teoria, vale até averiguar, mas o faixa preta de judô, de seleções, mundiais, em teoria, não luta no campeonato mundial de jiu-jitsu. Ele tem que ficar só na federação. Às vezes pode ser para preservar, vai lá, machuca e deixa de competir no jiu-jitsu. Eu acho uma besteira. Acho que não faz sentido nenhum. Você faz o que você quiser. É, porque eles não são donos. Eles têm algum contrato? Não, mas eu acho que tem um olhar negativo para você competir em outras modalidades. Tanto que no Abu Dhabi, o pessoal que está na seleção não compete no Abu Dhabi. Você não vê grandes judocas competindo nem em Abu Dhabi, nem em mundiais jiu-jitsu, nem no MMA. Você vê aposentados. Sim. Mas atletas que estão lá, você não vê. Você acha que o jiu-jitsu pode se tornar olímpico? Até alguns anos eu diria que nunca. Mas como mudou muito a regra, tinha um rigor muito grande para novos esportes entrarem na Olimpíada. Só que a Olimpíada teve uma revolução. Então você está vendo, agora vai ter breakdance nessa próxima Olimpíada. Na última tiveram cinco novas modalidades. O beisebol, que é o softball, karatê, skate, surf e escalada. Agora vai ter o kite também agora. Agora vai entrar o kite. Então eles estão... Mudou completamente. Eles estão tentando rejuvenescer os Jogos Olímpicos de verão como fizeram com os Jogos Olímpicos de inverno. Então meio que abriu bastante. Então é possível. Você acha que existe essa possibilidade? Você acha que é bom ou não? Eu acho que tem um grande... O rival do jiu-jitsu talvez seja o grappling, né? Que nos Estados Unidos cresce muito. Você acha que é mais fácil de repente o grappling entrar? Não sei, assim. Eu sou muito impressionado. Eu estava vendo esses dias até um filme do James Bond lá do 007 da época do Sean Connery. Aí teve algum momento lá, acho que era contra o Dr. No, um desses aí. O Goldfinger. Goldfinger. E aí ele fala, ah, eles fazem judô, tal, que golpe. Judô estava... Hoje você vai num filme desse e ele talvez fale o jiu-jitsu. É, não. Tem vários filmes falando sobre o jiu-jitsu. O jiu-jitsu está na moda, sabe? Eu fui para os Estados Unidos fazer passear. Eu fiz três seminários tomando bronca da galera porque se não fazer dez porque tinha... Eu estou muito impressionado, assim. Inclusive no Reação a gente aprovou um projeto para o jiu-jitsu para a gente. A gente tem uns dez morando em Abu Dhabi ganhando um bom salário lá. O jiu-jitsu, ele é um esporte que dá moda, assim. Que está crescendo para caramba de luta. Você acha que o fato... Porque, assim, a comunidade do jiu-jitsu é... A maioria, né? Das pessoas, elas não querem o jiu-jitsu olímpico. Eu sou a favor do jiu-jitsu olímpico, tá? Mas a maioria não quer. Acha que vai ter muita politicagem dentro do esporte. Acha que os atletas hoje já ganham uma boa grana fazendo o que eles estão fazendo. Tem luta casada. E aí, com o jiu-jitsu olímpico, isso não iria acontecer. Eu acho que não tem nada a ver. Essa é a besteira. É porque eu acho que essa galera está pensando que o jiu-jitsu vai virar outra coisa porque vai entrar na Olimpíada. Você vê o surf. O surf tem todo o circuito mundial acontecendo e tem a Olimpíada. O skate é a mesma coisa. A Olimpíada é mais um espaço que dá uma vitrine, né? E tira do nicho. E traria mais visibilidade e sai do nicho, né? Para quem pratica. Para quem pratica. Para o atleta, no caso. O esporte, o jiu-jitsu, ele não é... Para chegar em um lugar que eu acho que ele pode chegar. A Olimpíada pode ajudar. Você ir para o mainstream mesmo, você... Todo mundo. Você vê o skate agora. Nessa última Olimpíada. Todo mundo sabe que você é skate. Minha filha quis fazer skate. Sabe? Todo mundo, quando viram a fadinha lá, todo mundo. Então, eu acho que é uma vitrine que você conversa com o mundo todo e não com determinados países. Você vai para... Você está no mundo todo. Então, eu acho que seria legal. Em relação à politicagem, eles falam que o Kobe vai se meter nas regras ou no jiu-jitsu. Isso tem politicagem para caramba. Isso que eu falo. É uma politicagem gigante. É lógico. Eu acho que é besteira. Eu tenho uma politicagem gigante. Onde tem poder, tem política. Sempre. E outro ponto que eles batem nessa tecla, eu queria perguntar para você, é... Ah, se tiver o jiu-jitsu nas Olimpíadas, os países vão dar o jiu-jitsu de graça e assim os professores não vão conseguir ter uma academia bem-sucedida. Porque os esportes olímpicos não têm academias bem-sucedidas. Eu acho que as pessoas têm uma sensação que até faz sentido que o jiu-jitsu está muito bem, está crescendo muito. Então, qualquer mudança que possa mudar esse caminho de ascensão que eles estão percebendo, eles ficam preocupados. Mas acho que é besteira. O jiu-jitsu... Síndrome da caverna, já viu? Síndrome da caverna. Por quê? De Platão? Você está acostumado com aquilo ali na caverna o tempo inteiro, tipo naquilo ali. Aí você não vê o mundo lá fora. Quando você vê, você fala, caraca, aí você começa a abrir a cabeça. Está atonizando aqui. Obrigado. Eu acho que seria bom para o jiu-jitsu, mas eu não acho provável. Eu acho que é muito próximo do judô também como modalidade. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando outro dia para refletir? Bom, a gente tem o wrestling que tem duas modalidades dentro do wrestling. e que quase saiu. Quase saiu. Mas só para trazer o wrestling aqui, eu tenho a greco-romana, que são as quedas da cintura para cima e tenho o estilo livre da cintura para baixo. se o judô abrisse uma parte meio asa, você acha que ele acabaria com a história do jiu-jitsu entrar na Olimpíada e de repente levantaria o judô nessas duas áreas? Mas o judô, ele é uma pena, para mim, sempre sofri, o judô, ele dá uma ênfase muito, muito aquém do ideal para a parte de chão. Você hoje, às vezes o pessoal do judô fica chateado, mas a realidade é essa, você não tem muita gente boa de chão no judô. Porque a regra permite que você não seja muito bom e você conquiste grandes resultados. Da mesma maneira que no jiu-jitsu, você tem pouquíssimos atletas que são bons em pé. Flávio, eu faço teste para contratar professores. Eu pego e falo assim, faz uma sotogare, não sabe fazer. Faz um out. Hã? O quê? Hã? Faixa preta, né? Faixa preta, tá? Com experiência, dando aula. Então assim, por quê? Ganhou o campeonato, puxando para a guarda, fazendo uma lapela, ganhando para uma vantagem, vai indo, vai indo, vai ganhando faixa e não tem uma qualidade como uma pessoa completa, um faixa preta completo, assim, entendendo o chão, o pé e tudo. É, a regra define a técnica, né? Que você prioriza. Isso é muito ruim, porque a gente tem uma riqueza tão grande, né? Na parte em pé, na parte de chão, nessa parte da transição, da costura. E se você não tiver muita atenção como professor ou como academia, como método, como escola, você vai criar um grupo de alunos limitados. Sim. E resultado não define o tamanho do sucesso, né? Nessa jornada, assim, se a gente tem... Eu tenho uma grande falha, assim, na minha... Que eu fui até uma vez num seminário, tava com a vaca dando um seminário de chaves de pé. Na minha época, chaves de pé era muito criticada, né? Então, eu nunca desenvolvi. Cara grosso, pulmão, apelão, E ele falou uma coisa legal, ele falou, pô, você nunca explorou, vocês nunca exploraram 50% das possibilidades que vocês têm de finalizações, né? Sim. E realmente, é assim, quando você pensa num martial artist, né? Você precisa saber tudo. Outra, defesa pessoal, eu sou limitado. O Geraldo sempre foi muito bom, a gente fazia um pouco, mas muito aquém do que eu poderia fazer. Sim. A gente tá vivendo essa história toda, tava conversando esses dias, essa fatalidade, né? Fatalidade não, né? Esse assassinato, né? Com o Lô. Pô, foi muito triste isso, hein? Pô, um cara assim, mó astral, né, cara? Tristeza. E eu tava conversando com o pessoal, defesa pessoal tem a ver também com você saber se colocar e evitar determinadas situações. Então, quão importante, eu sei que vocês fazem muito isso na Grace Core, né? A gente tá tentando trazer pra dentro da metodologia, porque isso faz parte do ensinamento, né? De um lutador. São dicas de segurança, é o estado de alerta. Você não tá tenso, mas entender que você tá numa festa, sabe, onde tem uma saída de emergência, ou se acontecer qualquer confusão, você bota as costas na parede. Tem umas dicas, assim. Mas que salvam vidas, né? Que salvam vidas. Que salvam vidas. Porque, cara, esse negócio do Lô me deixou eu fiquei refletindo nisso o dia inteiro, assim. Menino jovem, 33 anos, pra quem não sabe, ele tava numa festa, parece que teve uma confusão. Acho que todo mundo sabe, já. É, não, mas às vezes a pessoa tá assistindo aqui e ainda não viu, né? Enfim. E a última vez que eu estive com ele, eu não estive muitas vezes com ele, mas foi um cara muito legal. Aí ele me chamou pra treinar. Falou, quero treinar contigo, hein? Aí eu brinquei e falei, Lô, você tá uns 20 anos atrasado nesse convite, cara. Só numa próxima vida agora, falei brincando com ele. A gente tava no carnaval, né? Sim. Quem sabe um dia. É, e aí, cara, esse negócio da feita pessoal, eu vejo da importância que é você não brigar de jeito nenhum, assim. Cada dia eu vejo mais e mais isso, assim. Você aprender a lutar pra sair dessas situações. É claro, a pessoa vem te dar um soco, você saber se defender, mas às vezes até sair, tipo, cara, beleza, valeu, 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 tchau. Porque todos os dias eu vejo que as coisas estão escalando, sabe? É, o Minota, e tem mais coisa, o Minotaura é muito amigo meu, ele falou que um dia um cara deu um tapa nele, meio que... E quando você é famoso, é pior. Olha que coisa de maluco. E quando você é famoso, é pior. Porque a pessoa quer te testar. Eu, como Grace, várias vezes as pessoas vinham, e eu sou mulher, então, assim, com homens é pior ainda. Ah, se a Grace vai fazer o quê? Ih, vai fazer isso aqui. O pessoal da minha família já era esquentado, né? Que isso, cara? Aí, não dá certo. Maquira, você cresceu nesse ambiente lá com a tua família. Como é que é? Porque uma coisa que a gente estava... A gente estava conversando alguma coisa falando das Grace. Você tem uma palavra que, pô, é difícil você não encontrar em um Grace, porque se não tiver, eu não sei nem o que vocês fazem. O que vocês fazem com quem não tem coragem na família, hein? Não é? Porque todo mundo cresce e já nasce corajoso, né? Lá em casa, eu estímulo a coragem o tempo inteiro. Isso é coisa do anywhere, anyone, anytime. Qualquer momento, qualquer hora. Como é que é isso? Desde cedo? É muito engraçado. Eu brinco com o meu avô, ele fala assim, avô, como é que você criou tantos filhos, faixas pretas e campeões? Ele é fácil, minha filha. É bem fácil. Tem cinco filhos, compra quatro danoninhos vendo que dá. Mas assim, tem uma história muito boa. Quando eu era pequeno, e isso era o tempo inteiro na família, eles pegavam os bebês, né? E jogavam pra cima. E aí via se a criança reagia bem ou não. E aí se essa criança reagisse bem, ele te colocava de um lado e ele ia lá pro outro lado com um jogado. Aí o outro pegava. Aí nessa brincadeira, ele falava que já sabia quem é que dá pra luta ou não. Se ficasse muito apavorado, já não dava mais. Como é que tá o raio, né? Porque eu já vi você brincando com raio. Não, mas assim não faço não. Não tenho coragem não. Eu já vi uma do Ed jogando lá? É, joga lá em cima. Aí eu não tenho coragem não. Eu jogo aqui, brincando, sempre com alguma proteção. embaixo. E o raio tá passando no crivo aí? Tá passando, tá passando. Tá corajoso, garoto. Mas aí tem essa, aí tem uma outra que você bota no pé fazendo guardinha assim. Faz o elevador. É bom que você já vai prendendo teu filho. Tomás, ó. Aqui, segura assim, bota o pé na costela e desce. E desce, e desce. Entendeu? E aí você vai vendo guarda. Desce. Você vai vendo o rostinho, né? Mas tem uma outra coisa maneira que você faz também que eu achei legal. Tá me contando? Da postura de... Não é que o pessoal... Postura, né? Postura do campeão e da campeã. Postura do campeão e da campeã, né? Porque assim, quando você tem uma boa postura... E olho no olho, né? Eu tô tentando trazer isso lá pra gente também, que é legal. Tá roubando coisas da minha metodologia. Tô aprendendo, pô. Não partilhar. E aí, quando você tem uma boa postura e você olha no olho e você fala de uma forma assertiva, sem ser arrogante, você já não se coloca como vítima. É mais difícil você ser assaltada. É mais difícil você sofrer uma agressão. Porque a pessoa, ela tem uma leitura corporal. Né? A pessoa que agride ou a pessoa que vai te assaltar, ela tá te vendo. Ela não vai chegar do nada aqui e vai, né? Então, assim, você tá no celular. Tá com uma postura de... Então, mudando a postura, tempo inteiro já muda tudo, né? Olha no olho e fala com assertividade. É diferente, tipo, pô, Flávio, não gosto que você faça isso comigo. Não me encosta, por favor. É diferente. O que que é? Não gosto não, hein? Faz isso comigo. Aí você pode escalar a situação. Porque se eu tô com uma pessoa na minha frente que é desequilibrada emocionalmente, que tá afim de bater em qualquer um, ela vai escalar. Então, calma aí, eu quero acalmar. Calma aí, Flávio, tá tudo bem, olha só. Mas não chega perto de mim, não encosta. E aí você vai acalmando aquela situação, mas sempre preparada, né? Com a mão alta pra poder se defender. Acho que essa grande virada de chave, cara, pra minha vida fez muita diferença. Quando eu descobri que eu podia me defender só pela minha postura, pelo meu verbal, assim. E eu me defendo o tempo inteiro. Toda hora eu já consigo me posicionar, assim, pra não deixar qualquer situação escalar, sabe? Você começou se posicionando em casa, né? Porque pra chegar, antes você chegou, você teve que se posicionar, né? É, mas aí foi um posicionamento diferente, né? Foi um posicionamento de... Eu via que lá em casa só respeitavam os campeões. Então, assim, voz ativa lá em casa era só pra quem tinha título, entendeu? E aí, eu lembro muito. Alguém falava alguma coisa? Ah, não tem título? Eu falava assim, tá falando que eu nunca ganhei nada, pô. Tá falando que eu nunca ganhei nada? Psicologia. Aí eu, ah, tá bom, então tá. Aí eu falei, pô, eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar alguns títulos aí pra poder ter essa voz mais ativa, assim, na família, sabe? E quando é que você acha que você chegou num lugar que o pessoal olhou pra você diferente? Ah, acho que depois de... Sei lá. Ainda tem um preconcetizinho. Quando se renderam? Algumas pessoas se renderam, outras ainda tem uma... Tem? Ainda ficam meio assim, né? Tipo... Mulher e tal. E agora você tem uma academia que tá arrebentando, que é a Grace Corp. Pois é, então. Eu acho que cada coisa que eu faço liderada por uma Grace. Por uma mulher Grace, que eu digo. Por uma mulher Grace, sim. É a única do mundo. É a primeira. É, tem... Não, na verdade tem a... Tem a Grace Corp. Tem a Débora Grace, que hoje ela é sócia do pai dela e tem uma academia... Acho que é... Esqueci o nome do lugar, mas é perto de Nova York. Acho que pensar aqui... Acho que é isso. Sou eu e a Débora dando aula hoje, assim. Quantos alunos você tem já? Fala, eu sou entrevista. Eu falo pra você. Não, tô aqui treinando. Quantos alunos você tem hoje? Aqui na unidade Vogue Square tem 550 alunos. Numa unidade só? Numa unidade só. Tem que respeitar. Frente comigo, Flávio. Vou te passar as dicas. E aí a gente abriu uma nova unidade agora que também já tá... Já tá indo bem. Tem uma semana. Alguma... Assim, eu sei que não tem, mas... Eu acho que não tem, né? Por tudo que você conquistou, mas... De pai falar, pô, mas eu vou botar no esporte de luta e vou botar como até... Como a Sensei... O tempo inteiro. Tem uma... Isso tem? Tem um preconceito. É claro que eu quebro isso. Então as pessoas, quando elas me olham, elas falam, pô, legal, vou botar minha filha no jiu-jitsu. Não, vou botar o meu filho no jiu-jitsu. Ah, não, meu filho não. Não. Eles gostam. É assim... Todo mundo respeita. É, hoje, eu acho que... Mas é um espaço conquistado de... É um espaço de muitos anos, né? E os títulos ajudam muito nisso, né? Claro. Mas... Hoje eu não vejo... Não vejo... Esse tipo de preconceito, não. Agora, tem gente que tem, né? Já ouvi. Ah, academia de mulher. Pô, vou lá, academia de mulher. Mas quem tem é bom nem chegar perto mesmo, porque não é o tipo de cultura de pessoas que eu quero... Nesse ambiente, né? Agora, preconceito por trazer uma menina, uma mulher, pra treinar. Existe um preconceito ainda muito grande. Eu acabo quebrando isso, mas não há como negar da importância de você dar ferramentas pra sua filha se defender. Então, assim, por mais que a pessoa tenha preconceito ou não, o jiu-jitsu é importante pra vida dessa criança, né? Dessa menina, principalmente. Porque a gente vive num país muito, muito difícil pras mulheres em relação à violência, né? Em relação à mulher se posicionar. Então, a mulher, ela cresce, assim, pô, não vou falar nada, porque, pô, ele vai me achar grossa. Quando a gente fala dessa distinção, dessa diferença de salarial de homens e mulheres em mesmos cargos, muitas vezes tem a ver com esse posicionamento, né? De submissão, de aceitação, né? De uma situação que não é coerente, né? A gente tem o que aceitar, tipo assim, ah, não fala nada não, pô, ele vai achar que você é grossa. Não, minha filha, a mulher é pra... Pô, aguenta, deixa pra lá, não sei o quê. Finge que não tá percebendo. Então, assim, o cara bota a mão na tua perna, você não deixou, finge que não tá percebendo. Por quê? Por quê? Porque eu sou mulher, então tem que aceitar, entendeu? Então, a mulher, ela o tempo inteiro tá sendo colocada à prova. E a defesa pessoal, ela te dá essa ferramenta do empoderamento mesmo, né? Dessa atitude, de coragem, de falar e de se posicionar em qualquer situação. E qual é o percentual de mulheres aqui, de alunas? De 50%. 50% de meninas? Sendo que nas academias de jiu-jitsu, esse percentual varia em 1 a 3%. É incrível. É incrível. Fico muito feliz. E aí são vários... Ah, Kira, por que você tem várias mulheres? É por causa de você só, né? São vários... Vários detalhes que fazem a gente ter esse público feminino. Professoras mulheres, não só eu, mas outras professoras, instrutoras, um ambiente familiar, o cuidado com o aluno, com a aluna, um ambiente de respeito, um ambiente onde o professor não tem carta branca pra ficar dando em cima de aluna, que isso é importante. Porque se você cria... Não, porque você tem que educar, né? Porque a gente tem um... A gente fala do racismo estrutural, mas tem também uma sociedade que tem um machismo ali estrutural, também bizarro, né? A gente lá com a garotada, com os professores, a gente tem feito o anti-assédio, o curso de anti-assédio pra poder... É... A gente... O que o professor não pode, não pode ser alguma, fazer? Porque até alguns anos atrás... O que o professor não pode, pode ser alguma, fazer? Por exemplo, o professor não pode dar carona pra uma aluna sozinho. Assim, parece, talvez, pra alguns, pô, mas por quê? Não pode. Então, como é que você protege, né? De etapas que podem crescer adiante? Então, essa capacitação nesse lugar é, assim... Ela é vanguardista, até porque se pensava alguns anos atrás. E tem que ter essa proteção o tempo inteiro, porque é um ambiente, assim, de contato físico, de presença recorrente, né? De relacionamento. Então, o professor saber se posicionar é... Precisa de orientação, cara. E aquilo ali, você pode acabar com o nome da sua empresa, porque se a aluna chegar e falar assim, ó, foi assediada por um professor aqui dentro. Aí vai todo mundo... Ninguém vai falar do nome do professor, né? Vai falar, Instituto Reação tem caso de assédio, ou Grace Cor tem caso de assédio. Já aconteceu alguma situação que você teve que demitiu algum professor? já teve a situação de suspensão e fazer uma avaliação forte. E, assim, acho que a primeira coisa, qualquer tipo de... A gente tem lá um ambiente para as pessoas se posicionarem, para os alunos poderem fazer reclamações. E a gente tem um grupo que vai em cima na hora, né? Então, teve um tempo atrás que teve um episódio e depois foi constatado que tinha sido algo nesse sentido, né? A gente fez uma suspensão, trocou de lugar. Aí é uma história mais até para preservar as pessoas. Sim, claro. Mas acho que toda academia tem que estar atenta a isso o tempo inteiro. Aconteceu um caso nos Estados Unidos em relação ao jiu-jitsu que foi uma maior polêmica e todo mundo falou. Só que aí é cultural, né? Por quê? Pelo menos no jiu-jitsu. Ah, qual o problema do professor sair com aluno? Todo mundo sai com aluno. Aluna, cara. Pô, deixa pra lá. Deixa o cara. Ah, o cara tá solteiro. Ela também. Mas aí você cria um clima dentro do espaço que, pô, se você tá lá treinando, aí você sabe que o professor tá saindo com aluno. Você nunca vai levar sua esposa lá. Você vai pensar dez vezes. E aí você cria um ambiente que também não é legal. Tipo, eu... Assim, a possibilidade de eu sair com aluno é zero. É, assim, até pra... A gente teve um episódio que aí fica... Tentar não expor ninguém, mas era uma pessoa de um polo falou que o professor fez uma brincadeira, uma gracinha, que ela não se sentiu bem. Acho que a primeira coisa quando você recebe isso é levar a sério, né? Bastante a sério. Sim. nunca achar que é exagero. E aí depois a gente foi conversando a coisa... Colocamos todos... Enfim. Essa parte acho que tá longa, né? Não pode deixar. Não falo pra caramba. Mas é... O nosso papel, assim, meu também, assim, qualquer indício suspende e faz... E vê o que tá acontecendo. E descobre a fundo. Faz uma... Bom, a gente chama a gente de fora. Tem um pessoal de fora que faz isso pra gente. Flávio, o que você vê na cultura do jiu-jitsu, assim, que você acha que, putz, isso aqui dava pra melhorar? Acho que se continuar dessa forma o esporte não vai crescer. Cara, eu... O que eu tento fazer lá no nosso instituto, né? No Reação, é pegar o que tem de melhor na cultura do judô, o que tem de melhor na cultura do jiu-jitsu, bota no liquidificador e sai lá. O atleta bom em pé, bom no chão e bom na transição e com os tais valores que a gente tá falando, né? A gente tem... Eu sou muito ligado em cultura, né? Pra gente ter um time legal, a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando cultura. Então, cultura... Só falando em cultura, foi muito legal porque eu tenho alguns alunos seus que eu contratei pra Grace Corps e eles são... Eles estão adorando. Eu encontrei o Davi outro dia que tá encantado com vocês. Eles são notas um milhão. Que tá apaixonado. Eu tô muito feliz aqui. Eu tô muito feliz com isso porque... E aí eu fui fazer uma entrevista e aí eu coloco alguns professores e falo, pô, e você? O que você acha disso? O que você acha daquilo? pra entender se eles têm os mesmos valores da empresa. E aí eu entrevistei um que eu falei assim, pô, você sairia com uma aluna? Aí ele, é assim, qual o problema? Não, mas... Essa empresa vai falar que não, não, mas assim, eu não vejo problema. Aí, beleza. Aí depois eu botei um aluno seu. O que você acha ele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, não. Isso, meu Deus do céu. Não precisa nem perguntar isso porque, assim... Aí você via aquele, sabe? Ele era todo assim, muito enraizado. As virtudes enraizadas, tudo organizado, sabe? Eu achei muito legal. E você sabe que o Reação, né? Nosso instituto, ele tem... A gente está até fazendo um rebrand ali, né? Junto com o pessoal de uma agência legal. E assim, dos quatro anos até o primeiro emprego, né? Ele começa com quatro anos, três, quatro anos, aí tem lá uma jornada de desenvolvimento humano que começa... O tatame é a parte principal, a gente tem os nossos soft skills, o programa socioemocional, o programa de educação fora do tatame. Aí vários programas vão se encaixando ali, tem o programa de bolsistas, o programa olímpico, tem o jiu-jitsu, tem o programa de mães, né? Que é do empoderamento das mães desses alunos. E lá no final tem o Reação Conecta. A gente começou a perceber que a gente tem um baitativo lá dentro, que é o que você está percebendo, né? A gente tem um time de garotada, uma garotada pronta para o mercado de trabalho e que tem esse valor intangível, né? Que é o que o pessoal mais busca quando quer trazer alguém para dentro de casa. Então, faixa preta dentro e fora do tatame, a gente tem lá, pronto. E aí a gente está fazendo algumas parcerias. A gente tem um informal aqui com o GrisCore, né? A gente tem um informal, mas eu quero, olha, o pessoal aí do Reação, que eu falo com o Flávio, ele tem muitas coisas para fazer, mas você é do Reação, você tem carta branca aqui na GrisCore, manda o seu currículo porque a gente vai te contratar. Porque, assim, é muito legal ver e quando eu vejo um cara do Reação, um aluno ou uma aluna do Reação, eu falo assim, pô, pode contratar porque eu tenho certeza que é do bem, sabe? Mas, por exemplo, isso aí é assim, são anos, né? Um time legal é uma família enorme, né? A gente, por exemplo, o programa nosso, mas só para complementar, a gente está fazendo um projeto lá com a PetroRio, por exemplo, com 600 alunos, no final, um terço, pelo menos, vai ser contratado e muitos alunos do Reação, né? Uma empresa para o Reação offshore, né? Para trabalhar embarcados. e a gente tem a garantia, né? A segurança de saber que está mandando para eles pessoas confiáveis, né? Pessoas legais, pessoas do bem. E é mais um caminho para você guiar essas crianças, que começam crianças, né? Mas depois... Olha que legal, que é o nosso programa de cultura. A gente está desenvolvendo lá os nossos mantras e para cada mantra tem uma jornada prevista para o aluno e os indicadores para você ir acompanhando. E a cada trimestre a gente enquadra todos eles no nosso gráfico lá que tem cultura versus performance, né? Isso é reação ou ciclo? Isso é reação. Isso é base ao topo do pirâmide que são os atletas do programa olímpico nosso, do programa de competição. Então vai ter lá um mantra que vai ser treino duro e espírito forte. A gente vai estar trabalhando em cima de comprometimento. Então o indicador é acompanhamento de frequência e conversa. Vai ter outro que vai ser muito mais que atleta. Então a gente vai estar acompanhando o plano de projeto de vida. vão ter que estar na faculdade, vão ter que estar estudando. A gente tem um monte de bolsa, então não tem desculpa para não estar estudando. Um projeto além do judô. Aí vai ter um outro que vai ser... Tem que me lembrar aqui. O judô não é um esporte individual, que é o nosso jita-kyway, né? O construir, conquistar e compartilhar. Cada aluno tem que ter uma jornada de entregar algo, né? De ajudar na reação, de dar aula para a garota. E com esses mantras e com essas jornadas você vai construindo cultura, né? E quando o aluno está num lugar indevido dentro do nosso gráfico, ele é chamado e tem três, quatro meses para melhorar porque na próxima ele vai ser chamado de novo. Por isso, por isso, por isso e a gente está sempre orientando o processo justo. A gente está aqui explicando, engajando. Aí depois vai ter decisão, execução, avaliação. E a gente, com isso, a gente consegue de alguma maneira trazer uma gestão com consequência, mas com o papo reto o tempo inteiro. E aí com o tempo você vai vendo, cara, assim, como o time está legal, assim, os professores superlegais, é um time de... Não tem eu lá, tudo é nós, sabe? É a gente o tempo inteiro, não tem o maior que o outro, todo mundo junto. Só que com isso, demora, você está vendo isso, né? Formar a equipe, você tem sempre um cara que é um pouco mais... Vai duas ou... Há quanto tempo você está no reação? Vai fazer 23 anos. 23 anos. Eu lembro quando eu treinei lá com vocês, era uma salinha pequenininha, assim. Você chegou aí lá na Rocinha quando era salinha, lá no prédio, né? Era salinha pequenininha, você dava aula. Hoje está enorme. Ué, hoje está gigante. Deixa eu pegar meu telefone para te mostrar uma coisa. Não, não pode. Deixa eu te mostrar o projeto, que está irado. Não, não pode? Porque está filmando, né? Não. Esqueça que está filmando aqui. Não, pode mostrar o projeto. Você quer botar ali na tela? Pode ser. Quer abrir para todo mundo? Você quer me mostrar o projeto? Não, eu vou te mostrar aqui porque eu esqueci que a gente está sendo filmado aqui. Então, você vai me mostrar depois, senão você vai abrir seu WhatsApp aqui. Vai estar com o projeto maneiríssimo lá, para ficar bem maior o espaço. Já é enorme, né? Já é maneiríssimo. Vai fazer você botar mais um andar. Pô, irado. Quer fazer uma jornada de tecnologia também para preparar para o mercado, trabalho com essa linha de programação. Vai ser bem maneiro. E aí, eu olhei nessa salinha, assim. E aí, eu fui treinar. E eu estou treinando ali com a menina. Cara, ela veio assim, me deu um quedão e... Aí eu caí. Aí a menina do lado fez assim, boa. Aí você parou a aula e falou, pessoal, vem cá. Para tudo. Aqui a gente não fica comemorando quando uma ganha da outra. Aqui é a união, que não sei o quê. E aí, eu achei muito legal, assim, porque você passou o seu conceito, né? E aquela menina era uma menina nova que estava entrando ali. É, às vezes tem que dar um esforço. E aí, depois eu continuei treinando e ela mudou totalmente a maneira. Virou minha amiga, mandava mensagem. Eu vi que você parou a aula e você parou, cara... Teve um dia no jiu-jitsu que a gente estava lá, tinha um desavisado ali, começou a filmar um treino com o celular. Eu parei o treino, dei uns porra. Falei, cara, que pergunta que você está achando que você está, cara? Sim, vai filmar e não pergunta. Aí eu falei, porra, você já sabe se todo mundo está achando legal que você está filmando? Para quem você está filmando? Então, umas coisas óbvias, assim, mas eu acho que essa... E eu não estou lá todo dia como eu estava, né? Sim. Então, com os professores, a gente tem um time de professores maravilhoso. Mas é todo dia, né? Outro dia eu fui em uma academia de jiu-jitsu e tinha um pessoal falando do outro que treinou, pô, porque veio fulano aqui, treinou, o professor era meu amigo, eu falei, cara, eu não vou fazer esse papel, mas, porra, educa teus alunos aqui. Sim. Sabe? Então, eu acho que o nosso papel é de educador, né? Tem um professor nosso que eu adoro, que briga muito comigo por causa da parte de educação. E aí, um dia, eu falei, olha, quem não passar de ano, a gente teve alunos espetaculares nossos, campeões pan-americanos, que teve um que em três anos repetiu dois anos. Aí, eu chamei o time e falei, olha, a culpa é de vocês. A culpa é de vocês e minha também. A culpa é nossa dele não ter passado de ano de novo. Então, é o seguinte, se ele não passar de ano ano que vem, a gente vai ter que tirar a bolsa dele de um suporte financeiro. Vai doer no meu coração, mas ele vai entender desde agora que ele tem uma oportunidade de não perder, mas ele tem que fazer a parte dele. Aí, esse professor falou, pô, agora então, a culpa é minha se ele não estuda, se ele não está indo bem na escola, se ele não sei o que. Eu falei, pô, é, cara, a culpa é sua. Você é educador, pô. Você não é professor de judô só. Você é educador. Essa culpa é sua. Ele, ah, mas e se acontecer alguma coisa? Aí, ele sai e a gente tem uma situação de vulnerabilidade de alguns alunos, né? Se ele vai para o tráfico depois disso, como é que você vai dormir com a tua consciência? Eu vou falar, cara, eu vou ficar arrasado, mas vou saber que eu dei uma oportunidade para ele não ir para esse lugar e para você também. Não deixar ele ir para esse lugar. Mas a gente precisa fazer parte dessa responsabilidade. Já teve algum aluno, assim, que você perdeu para o tráfico? A gente tem umas histórias muito tristes também, né? É minoria, sim, mas a gente tem algumas histórias muito duras. A gente já teve um aluno que assassinou outro em frente ao reação, lá atrás. A gente teve algumas poucas histórias, mas você acaba lembrando com muita... Que nem derrota, né? A gente ganhou mais do que perdeu, provavelmente, mas a gente lembra mais das derrotas. Então, tivemos algumas, assim. A gente não tem uma coisa que eu achei que no começo a gente fosse ter. O aluno que está conosco e está no tráfico. Isso não existe, praticamente. Porque é tão diferente, né? Que ele começa a não sentir parte dele. E a gente tem um grupo tão forte, né? A luta dá, né? Você tem a garotada lá. Eu imagino que os melhores amigos dos meus alunos são o grupo dele. Como meus grandes amigos, a maioria é faixa preta. Sim. Então, a gente não tem essa história. Mas, assim, já perdemos um ou outro, assim. Já perdemos. Eu perdi um agora porque eu fiquei muito triste. Ele saiu daqui, enfim, a gente deu a oportunidade, acabou que o negócio não girou do jeito que não estava vingando ali a conexão e aí ele pediu demissão. Ele falou, não, não quero mais porque eu vou trabalhar em outro lugar e tal. Aí foi preso. Duas semanas depois parece que falte a análise. Enfim. Mas é isso, é o que você fala. Mas, ao mesmo tempo, a gente deu a oportunidade, né? É, assim, eu, o indicador, a gente perdeu um aluno no começo do Reação lá atrás, né? E, obviamente, quando a gente está falando do Reação, de favela, é a minoria da minoria da minoria que vai para o tráfico, né? É um percentual ínfimo, mas ele existe. E a primeira morte que a gente teve dentro do Reação foi no começo, assim, eu me lembro de ter saído muito, muito emocionado, assim, do enterro. Era um menino de 16 anos e a garotada enterrou, ele foi enterrado com uma camisa do Reação no peito. E eu saí ali com aquela emoção toda e, ao mesmo tempo, assim, muito impressionado de ver como a gente era importante, né? Para ele ir embora com a camisa do Reação no peito, a gente tinha chegado com muita força na vida dele. E, ao mesmo tempo, eu entendi ali que o indicador mais poderoso que a gente poderia medir, a gente nunca ia conseguir medir porque ele nunca ia acontecer, porque seriam as vidas que deixaram de ir para o lugar errado porque essa garotada estava com a gente. Então, esse é um indicador que os projetos sociais não conseguem medir direito, né? Porque é difícil, né? Então, quantos alunos, embora eu sei que seriam poucos, né? Mas que poderiam ter ido para o outro lado, mas não foram porque naquela hora de indecisão, né? Normalmente, é um quadro parecido, né? Ausência paterna, sai da escola, não está bem em casa, vai procurar pertencimento em algum lugar e tem conosco. Então, esse número é um número que a gente não sabe como é que vai ser. Quanto a gente impactou. Eu queria saber do ciclo, né? que você é meu concorrente. Porra, eu não gosto de ser meu concorrente. Mas, brincadeira, eu queria contar sobre esse projeto que é um projeto muito legal. Você está nas escolas, você ajudou, tem outras modalidades também? Como é que funciona? É, ajudou. O ciclo é assim, é um sonho, é uma utopia. É uma novidade na minha vida porque eu nunca fui empreendedor. Eu sempre fui empreendedor social. Na reação, eu sou voluntário. Eu sempre tive dificuldade de... Sabe, minha vida aconteceu com muita... Do ponto de vista da parte financeira, eu fui um bom atleta, tinha bons patrocinadores. De repente, eu estava trabalhando na TV, estava ganhando relativamente bem, palestra, que virou um nicho também que eu faço. Então, esse é o primeiro movimento que eu faço, que é um negócio. Só que para ser um negócio com a minha cara e do meu sócio principal, que é o Nando, que é o diretor, hoje é presidente do Reação, meu amigo de infância, tinha que ter um viés social. Então, a gente tem um projeto que quanto mais ele cresce no privado, mais ele cresce no social. Então, para cada aluno de escola privada, a gente leva esse mesmo programa para uma criança de projeto social. E o ciclo, que tem três C's, é C, I, C, C, L, O, ele traz já esses três C's, e o símbolo são os três C's em harmonia. Até parece um pouco aqui o de vocês. É. Mas não foi copiar, não copiei não. Copiou, né? Só que em vez de triângulo, foi simples. Que é a ideia do Construir, Conquistar e Compartilhar, né? Então, a gente leva programas de esporte para as escolas, para o after school, multimodalidades e para a educação física também. A gente não tem um currículo consolidado da educação física no Brasil. Você tem premissas previstas na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, mas você não tem um currículo tão bem construído, na minha opinião. E a gente construiu um, não só para a educação física, mas para várias modalidades do contraturno. Que normalmente ele é subestimado na escola pelos mantenedores. Normalmente ele é visto como precisamos oferecer algo no contraturno. O que a gente está apostando é que a gente pode consolidar o movimento do contraturno com uma metodologia padronizada com esses três C's do Construir, Conquistar e Compartilhar. A cada período eles trabalham um valor com mais profundidade, coragem, humildade, responsabilidade, respeito, superação e solidariedade. Sempre tem essa perspectiva de construir, conquistar e compartilhar cada um deles. E assim, resumindo, porque a história é longa e é bem densa a metodologia, a ideia é a gente trazer uma ideia de educação pelo esporte que traga essa cultura que o final não termina no alto do pódio. A gente não termina com performance, a gente termina com legado que é quando a gente compartilha o que a gente, de alguma maneira, conquistou. Então, você criar uma relação afetiva da criança com esses três pedaços de um caminho, eu tenho uma relação saudável com a construção que envolve perder. A construção é perder, cai e levanta, cai e levanta. Essa é a construção. Eu não desisto logo no primeiro tombo que eu tomo, eu aprendo que isso faz parte da construção de um caminho e quando eu conquisto, eu entendo que para eu dar valor para aquela conquista, eu preciso de alguma maneira compartilhar, eu preciso impactar de alguma maneira outras pessoas com aquele aprendizado. Então, essa é uma onda que eu acredito que tem muito a ver com o Jita Kuei, que é o princípio máximo do judô, que é benefício e prosperidade mútuo, que a gente traduziu poeticamente por construir, conquistar e compartilhar. Então, a nossa contribuição com o ciclo para o mundo é trazer essa cultura para pessoas que talvez não conheçam tão bem. E quando você usa o One for One, cada criança de escola privada tem uma criança de projeto social, a gente cria momentos ao longo do ano que há um encontro entre esses dois universos em times misturados. Então, imagina você fazer uma competição de jiu-jitsu, por exemplo, com seis atletas que um é da Rocinha, um é da Cidade de Deus, um é da Escola Americana, um é da British, um é da Eleva, todo um exemplo dos aleatórios de escola. Mas você bota, porque eu sei como é sua. Mas você bota esses seis que não se conheciam juntos numa situação de igualdade, diferente do que acontece quando uma escola quer fazer um projeto social, que é a campanha do agasalho, é a campanha do brinquedo. A campanha do agasalho e a criança leva o agasalho velho. E qual é a importância dessa criança que vive numa escola que é, enfim, uma das mais caras do Rio, do Brasil, ter contato com a criança no projeto social e ter essa integração? A gente está rodando, a gente está com mais sessenta escolas, tá? Brasil todo já. Uns seis estados, acho que são seis estados. É muito... E agora que você é pai, né? Que você já explanou. Primeira mão aqui. Assim, é muito, para mim, assustador, pensando no meu filho agora, ele estudar numa escola sem nenhuma diversidade. Eu vou nas escolas aqui em São Paulo, você vê todo mundo parecido, você não vê nenhuma diversidade. Você já começa pela cor, né? Você tem escolas que você olha, eu fico procurando no pátio, não tem uma criança negra, sabe? Então, é... Que mundo é esse que eu quero que o meu filho... Que bolha é essa que eu quero que o meu filho... Eu não quero isso, sabe? E eu acho que, para a gente ter alguma mudança significativa pensando em Brasil, a gente precisa ter um olhar de empatia, para... E isso vai de todos os lados também. Alunos nossos da Rocinha precisam também ver com empatia o aluno que estuda na escola americana ali do lado, entender que ele tem valor também. E esse garoto da escola americana entender que esse aqui tem valor. Quando eu entrei no Reação a primeira vez, quando eu comecei a história, a minha ideia é vou levar a inclusão social para essa garotada. Inclusão social, na minha cabeça, significava levar aquela garotada que estava na base da pirâmide social para o meu mundo, que está ali no topo da pirâmide social, porque é ali onde há valor. Essa era a minha concepção de inclusão social e projeto social que eu estava começando a desenvolver. E quando eu entro na Rocinha, eu vejo a riqueza do que eu aprendi ali logo no primeiro dia que eu brinco, eu repito, que eu subi faixa preta e desci faixa branca a primeira vez que eu voltei da Rocinha. E aí eu quebro todo esse paradigma, que eu entendi que quem estava sendo incluído ali eram eles ou era eu. Eu estava conhecendo um lado do Rio de Janeiro, a gente está falando de mais de 20% da cidade morando em favela, que eu nunca tinha entrado, nunca conhecia, com uma riqueza enorme. Hoje, alguns dos meus melhores amigos são esses meus filhos, filhos porque são alunos, fica sempre moleque, tem aluno meu de 39, 40 anos, mas eu chamo de... Mas assim, e aí eu quebro essa ideia da inclusão social que era super preconceituosa e a gente muda para a integração. É um caminho, ninguém transforma sem ser transformado e vice-versa. então eu vejo com muita vontade o ciclo, até conversando com você me dá até motivação, porque às vezes a gente tem que voltar para o propósito. É o valor do esporte para toda a vida, a gente traz as metáforas do esporte, os ícones do esporte, a gente tem uma relação com o audiovisual o tempo inteiro frequentando os planos de aula, mas a ideia é levar também essa diversidade que o esporte proporciona. você vai numa vila olímpica, por exemplo, você vê gente de tudo que é lugar do mundo, de todas as origens sociais, culturais, religiosas, todo mundo convive em harmonia ali. E na hora da luta, na hora do esporte tem o confronto e depois está todo mundo celebrando. É uma utopia muito bonita. Então trazer essa utopia dos Jogos Olímpicos para a sociedade através do esporte é um pouco onde a gente está querendo chegar, sabe? E eu vejo com muita riqueza uma escola que não tem isso a gente poder levar isso de uma maneira sem o preconceito que eu tinha e que eu sei que eles também têm. Não é o preconceito. É o preconceito no sentido de um conceito prévio. Eu não sabia exatamente que a história de levar a inclusão social achando que eu estou fazendo... Outro dia mesmo tive uma questão que eu tive que respirar porque era uma escola querendo... Fez uma campanha do agasalho, entregou lá e lá fui eu buscar um monte de agasalho velho para entregar que não tem nem... Meus alunos não vão querer aqueles agasalhos, sabe? Era com a melhor das intenções. Mas a riqueza está no encontro. Esse encontro que é o mais rico e o esporte proporciona. É, eu às vezes faço campanha assim, né? De brinquedos... Não é ruim não, Kira. Desculpa, eu estou um pouco radical aqui. E isso que você me falou chamou atenção porque outro dia eu fiz uma campanha de brinquedos e algumas pessoas trouxeram brinquedos quebrados. Aí você fala, pô, tipo, tudo quebrado. Eu falei, caraca, aí você me chamou atenção nisso porque eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu nunca comentei nada com ninguém, mas aí você me falou mesmo, eu falei, cara, a gente tem que reavaliar isso aí. É porque você não muda muito, né? Eu acho que essa coisa do pai querer desenvolver o lado solidário da criança, leva lá o agasalho, tem uma criança que está sem... E de fato tem, né? E vai precisar daquele agasalho. Leva. Mas você cresce de alguma maneira, você faz a criança crescer de alguma maneira olhando com alguma superioridade para a criança que é mais pobre. Porque ela pode dar o agasalho velho dela para aquela criança porque ela tem um novo. o ideal é ela ver valor naquela criança ali que está... Que não tem o agasalho que ela tem, mas joga mais bola do que ela e pode ensinar ela alguma coisa para ela aprender, sabe? Então, eu acho que tem que misturar. E a gente vive num mundo e numa cidade, né? Cheia de muros invisíveis espalhados pela cidade. Até a praia é assim, né? Você fala que a praia é democrática e você vê os pontos certinhos. Aqui é o pessoal daqui, aqui é o pessoal dali. E o esporte faz essa mistura. E como é que você acha para você criar os seus filhos, né? Os filhos... Como é que você pode criar... Promover. Como é que você pode promover na criança essa... Esse olhar ao próximo, assim? Sem ser dessa forma. Porque eu achei muito legal o que você fala, assim. Por que eu tenho que pegar um brinquedo meu usado e dar, né? Ao invés de, sei lá... Como que eu posso promover isso? Estou pensando Pode fazer uma dinâmica para eles construírem juntos um brinquedo e... E dividir, não sei. A ideia é, assim... Eu acho que... E se essa criança ao invés de pegar o casaco velho ela vai lá e compra um casaco e dá? Seria diferente ou não? Eu acho que essa faixa etária essa garotada ela tem que... Tem que misturar, pô. Bota para jogar bola junto. É, mas a questão é hoje os pais vão falar assim Pô, mas como que eu faço isso? Ciclo. Ciclo. Estou brincando aqui que eu não estou vendendo ciclo, mas, assim... Enquanto é um projeto social perto de você cria... Eu acho que tem que quebrar essa relação hierárquica, sabe? E a gente vive numa sociedade hoje no Brasil que é difícil você ter quebra porque você tem essas bolhas separadas, assim... A minha geração ainda andava de ônibus a molecada. Hoje em dia eu andava de ônibus. Eu andava de ônibus. Sabe? Então você não tem mais... Você vive dentro do condomínio naquele espaço aí vai para a tua escola com aquele... Você não tem nenhum tipo de mistura, assim. Eu só estou falando para a classe alta aqui, né? Eu acho que tem... Não estou falando de classe média. Olhando para a classe alta que eu acho que está cada vez mais distante aqui. A gente tem um gap, assim... Vivendo nessa bolha ali. que vai ficando cada vez maior, né? Mas eu acho que, assim... Minha missão como pai, assim... Pensando no meu filho, assim... Cara, você tem uma obrigação aqui que é deixar o mundo melhor do que como você encontrou. Você está falando isso tudo. Eu estou refletindo aqui. Eu estou refletindo eu como mãe. O que eu estimulo dentro de casa, assim? Eu acho que é... Não, você tem que estimular. Eu, pelo menos, eu penso assim... Construir, conquistar e compartilhar, cara. Você tem que deixar o mundo melhor. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa passagem curta por aqui. Se você não conseguir fazer isso você veio... Em vão. Em vão. Você... Qual foi a virtude do judô, né? No caso, que você mais levou para a sua vida, assim? Seria benevolência? Não, eu acho que a virtude do judô... Pô, tanta coisa boa do judô, né? Tem muita coisa, né? É difícil escolher uma, assim. É, você tem as metáforas ali, né? Os simbolismos, né? O cai e levanta eu acho muito forte, né? Para mim, o judô é a arte de aprender a levantar, né? Quando eu vou usar esse lado mais simbólico, né? Você... Embora você passe a vida inteira tentando derrubar os outros você está o tempo inteiro caindo e levantando, né? Porque você está sempre nessa montanha russa. Então, acho que tem um paralelo, assim, muito forte, assim, com o que acontece além do tatame na vida, né? Então, para mim, é... Caio levanta um pouco mais forte que é maior que a resiliência, né? Se eu cair para você de um Seu Enaguer na próxima luta eu posso cair de tal torre mas não posso mais cair de Seu Enaguer tem que ter algum aprendizado em cada derrota que eu tive, né? Você já caiu duas vezes Seu Enaguer para mim? Já, né? Não, mas eu acho que a ideia do judô para mim, assim, essa, é assim, resumindo, assim, usando a metáfora do Caio levanta são quantas vezes eu me levanto e quantas pessoas eu me levanto ao longo do caminho. Não, acho muito legal porque, assim, eu te conheço fora da... fora da Tami também e aí eu lembro uma vez que a gente estava na TV inclusive o Flávio que conseguiu um emprego para mim na televisão tem que agradecer obrigada, Flávio Fiquei chateado quando a Kira saiu Flávio me levou ele me levou para a TV ele chegou um dia e falou assim aí, Kira o que você acha de apresentar um programa? Eu falei sei lá, Flávio nem falo bem, cara com maior vergonha ele, não, não vamos lá, vamos lá vai ter tudo a ver não sei o que me jogou lá foi horrível a minha primeira apresentação lembra? Toda dura aí ele, não, calma aí eu vou te ajudar vou fazer não sei o que aí a gente foi indo foi indo até eu ser contratado um ano e meio depois a gente começou foi muito legal eu acompanhei assim uma história assim de foco disciplina superação fora da caixa porque quando a gente conversou, né Kira você ia falei, Kira você topa chegar sempre antes do programa para fazer um treino não tinha acho que foi um ano mais ou menos você todo programa foi um ano e pouco e a galera comprou a briga também o Michel todo mundo um ano todo dia você chegava uma hora antes ficava treinando lá no TP no estúdio aí perguntava tem alguma fono boa falei, pô tem quando eu via antes de eu terminar ela já estava ligando marcando fez curso de teatro e depois eu fui na tua onda você fez um curso que eu fui fazer depois foi intenso o Flávio me ligava Kira você fez esse curso mas tem umas coisas lá que eu fico lembra mas eu me lembro que você resumiu ela falou depois que você imita um bicho na frente 30 pessoas que você nunca viu na vida você faz qualquer coisa eu falei, pô eu acho que tem razão mas a sua capacidade de autodesenvolvimento de buscar foi muito impressionante e de repente estava voando estava voando não, estava voando aí começou a comentar aí de repente já não precisava mais da gente eu tinha ficado rica lá estava voando milionário e largou tudo por causa da Gayscore eu pedi demissão eu falei, Flávio antes de pedir eu falei, Flávio acho que eu vou sair daqui ele, não, calma eu fiquei chateado não, não, fica aqui a gente ficou anos tentando fazer um programa junto e nunca aconteceu a gente fez vários pilotos para fazer um programa junto e ninguém aprovou o nosso programa ou seja fomos excluídos, Flávio fomos excluídos olharam assim falaram assim não, esses dois não, vão tirar não vai dar certo chegamos até bota aí depois a foto a bancada do Jornal Nacional é verdade ficava lá mas é mas foi um grande aprendizado para mim foram sete anos anos de Globo, né sete anos passa rápido, né tudo isso tudo isso caramba eu fiquei quantos? sete anos você ficou uns doze, não? acho que uns onze por aí por aí caramba não sabia que tinha sido sete não bastante tempo é, foi muito tempo foi bom quanto durou ficou triste isso aí? ah, Kira eu não estava esperando foi uma surpresa assim mas como é que foi? demissão? contrato acabou? convidado a me retirar convidado a me retirar você foi demitido? fui e como é que é isso para você? tipo, putz foi demitido é a primeira vez que você é demitido? é, né? você nunca teve outro emprego? nunca tive outro emprego assim cara, foi foi uma surpresa porque eu ia ter um programa da Olimpíada que tinham falado que eu ia fazer então talvez tenha sido uma fala de comunicação lá e me chamaram achei que iam me chamar para fazer esse tal programa eu tinha feito acabar de fazer o programa da Paralimpíada e tinha sido super legal com o Fernando com o Clodoaldo com a Verônica Hipólito com uma galera nota 10 eu adoro Paralimpíada é um movimento para mim que sempre fui apaixonado e nessa semana eu tinha feito várias coisas tinham feito três programas então eu estava achando que eu estava em uma ascendência ali sei lá e aí me chamaram para conversar e achei que era esse tal programa aí quando começaram a falar aquela coisa inconveniente para a pessoa que está te dando a notícia chata para caramba não, a gente está fazendo uma mudança aqui e a gente está cortando uma galera aquele papo pode ser uma quarentena a gente pode mais mais adiante a gente volta a conversar aí eu fiquei até com pena dos dois que estavam falando comigo uma situação que eu sei que ninguém quer passar eu falei nessas horas que você está você percebe uma derrota ali uma derrota você ajuda os outros agradece a gente tranquilo foi muito bom na maioria das vezes e vida que segue obrigado aí por tudo vou sair guardar as coisas boas que foram muito maiores foram muito mais frequentes do que as coisas ruins porque na sua vida você teve essa fase de atleta que já foi para a televisão e aí foi indo para a palestra e aí você saiu da Globo você já tinha um caminho cara a minha vida está mudando a minha vida está sempre mudando eu estou sempre tem até uma expressão que é o lifelong learner eu estou sempre buscando aprender me desenvolver e você é assim para caramba você está toda hora fazendo curso eu também e eu entrei muito nesse universo de gestão também a reação cresceu muito o ciclo está acontecendo é um projeto que se der certo fica muito grande é um projeto realmente transformador da educação no Brasil quando reúne educação e esporte e aí eu entrei no conselho de uma empresa eu estou como conselheiro profissional na Petro Rio que é uma empresa que eu adoro o pessoal anota um milhão são parceiros do reação já há um tempo há muito tempo a gente falava sobre gestão sobre cultura sobre liderança aí veio esse convite que para mim foi super desafiador e legal a gente agora está por exemplo num projeto que a gente está junto com o Senai e com todos na luta e com reação capacitando no final 600 pessoas para talvez quase a metade ser contratada para trabalhar offshore ganhando super bem sabe então tem uma série de missões ali dentro que para mim são super legais e desafiadoras uma empresa que está crescendo para caramba tem um convite para ser conselheiro de outra empresa que talvez aconteça também e eu tenho dúvida assim a parte audiovisual foi muito intensa muito boa eu gosto de apresentar para caramba ainda mais quando é bate-papo é a minha praia onde eu mais gosto sabe a vida está andando em tanta coisa que eu não consigo parar para pensar mas eu tenho saudade assim não exatamente da parte ruim mas da parte boa eu tenho saudade o que é a parte ruim a gente em nenhum lugar é perfeito você tem relações melhores e outras piores mas a maioria absoluta era de relações boas assim então se eu parar para pensar assim quando eu parei de competir eu era um atleta de judô com bons resultados e de repente eu estava trabalhando eu cheguei a apresentar um esporte espetacular lá na Globo na maior emissora do país no melhor programa de esporte e assim um desafio enorme porque você chegou todo duro todo duro para caramba eu acho que eu só comecei a me sentir bem bem mais adiante e no final eu estava me sentindo muito bem eu estava em casa sim estava muito bem estou falando uma sensação só você apresentou Criança Esperança que foi super legal que era com o Lázaro com a Dira com a Leandra com o John com uma galera super bacana o Criança Esperança eu adorei porque a reação foi apoiada pelo Criança Esperança lá atrás aí de repente era eu levando a notícia que tinham levado para mim para o Reação seu projeto vai ser aprovado então é legal a minha vida é muito rápido eu não olho muito para trás eu tenho síndrome da próxima luta então uma vez eu fiz uma terapia e ele falou cara você tem uma coisa que é boa e que é ruim você tem a síndrome da próxima luta mas eu não paro para celebrar não paro para olhar para trás eu estou sempre olhando para frente para frente para frente então para quem está comigo às vezes é um pouco não dá tempo de comemorar nada eu já estou ali adiante mas agora que você está falando eu acho que eu nem parei muito para pensar nessa mudança da Globo mas teve muita coisa boa lá foi legal eu acabei não concluindo então a gente estava era um programa de madrugada sei lá a gente saiu seis horas da manhã e aí tinha um voucher do estacionamento que tinha que validar e aí saiu todo mundo e o negócio era muito longe aí quando chegou lá você putz não validei ah então fala para o cara que pô que já estava já tinha liberado lá e que não deu aqui aí sei o que aí ele não, não, não não posso fazer isso de jeito nenhum me meto aí eu olhei eu falei caraca é buchidor pô eu falei sensacional achei sensacional aí você foi lá andou tipo quilômetros para validar o negócio voltou aí eu falei pô esse aí ele realmente vive vive o propósito de verdade sabe mas acho que isso que é legal e assim todo mundo que eu falo de você que as pessoas veem ah porque o Flávio canta não sei o que é sempre assim pô Flávio uma vez encontrei com ele um riveão em Búzios cara ele estava bebendo água seis horas da manhã ele estava correndo na praia você já passou aqui agora eu posso beber uns vinhos tranquilo agora já está tranquilo mas quando você era atleta você era caxias entendeu então você se considera um ídolo ah nem me preocupo com isso mas você sabe que tem muitas pessoas que te veem como ídolo ah mas e o que que isso não passa nada na sua cabeça em relação a isso não não nunca tive essa coisa de sou um ídolo não zero zero você vai entrar na reação a gente é muito você sabe isso não vai ter uma foto uma a ideia pra mim é é empoderar todo mundo ali né então as vezes se você se empodera você de alguma maneira você eu acho que as pessoas começam a não se sentir tão importantes né então não eu me sinto responsável assim por pelas minhas crenças assim pelo que eu acredito pelo que eu defendo né se eu sou um cara que defende a cultura do construir conquistar e compartilhar eu de alguma maneira preciso fazer juiz a isso né então mas ídolo o que que significa ídolo não sei pra você eu queria entender se você bota esse peso nas suas costas se você sabe de repente você pode ver com bons olhos assim eu acho que eu vejo com bons olhos de cara que maneira eu tô podendo influenciar positivamente a vida de muitas pessoas e as pessoas olham pra você e querem ser como você é eu não gosto muito de homenagem eu não gosto muito de fujo quando alguém me agradece eu fio já as vezes eu tomo bronca o cara aceita porra que é até uma humildade você aceitar alguém te agradecendo por algo eu já quero eu fico meio eu agradeço pelo meu emprego na EsporteV pelas aulas de judô fala sério inclusive eu queria saber se um dia você vai me dar faixa preta ou não essa é a faixa preta eu já te falei você é a faixa preta mas é a faixa preta é uma vergonha aquela faixa roxa lá mas é uma vergonha pra mim faixa preta tá dada há muito tempo você é boa de pé boa de chão boa na transição e ainda boa de defesa pessoal vou trabalhar no circo junto com você a gente é concorrente mas a gente troca muita informação compartilhar a concorrência do compartilhamento eu digo Flávio faz isso pô não gostei achei que a rede social não tá muito boa melhora isso faz isso isso aqui e o Flávio que foi a gente já me meto demais tomo bronca lembra que você me deu expor não lembro te deu expor a gente fala depois isso eu não posso contar aqui não sério não se mete nisso eu falei a gente fala depois aqui a história mas aí vai ficar todo mundo curioso não pode falar então tá bom eu te falo depois enfim e aí eu montei a metodologia da Grace Cor por causa do Flávio você tava organizando a tua metodologia eu falei Flávio como é que eu faço preciso fazer isso no jiu-jitsu porque no jiu-jitsu tá tudo uma bagunça eu preciso organizar e aí você me passou o contato a gente foi com a Paula com a Paula foi com a Paula e aí o negócio foi acontecendo o Geraldo até ficava nervoso eu me lembro que eu tinha uns adversários amigos meus né que a gente lutava no final de semana no dia seguinte a gente treinava junto ou eles iam lá na academia e perguntavam como é que eu finalizei qual foi a posição você mostrava tudo eu mostrava não tem que vou falar não aí eu me lembro que o Geraldo ficava olhando pra mim assim e eu falava pô agora eu vou ser obrigado a aprender outra olha que coisa boa né porque essa ele não vai mais cair sim mas eu acho que o princípio é mais forte né se a cultura é de compartilhar não tem por que esconder nada bumerangue Flávio seu maior defeito atrasado qualidade essa é o melhor pra falar de defeito para Flávio tá muito humilde também não não tu exagerei agora tem razão não porque defeito aí desculpa então defeito é você ser muito duro comigo e com os outros por exemplo que é um problema as pessoas que trabalham comigo já há muito tempo sabem disso né e eles brincam quando o Flávio fala que tá uma merda é porque tá 9.9 ele é exigente mas eu sou muito exigente comigo quando eu tô trabalhando começando a trabalhar com alguém até recentemente eu tive um problema agora com uma pessoa porque ela eu comecei falando e o maior erro tinha sido meu na história e eu comecei me atropelando porque eu sou eu sou aquilo falando mal de mim que eu viajei mas vocês também viajaram por causa disso ela ficou super ofendida depois ficou super chateada e depois eu tive que explicar que eu tenho que tomar cuidado assim porque eu sou muito transparente assim então eu falo e ao mesmo tempo exigente uma qualidade que acaba que é um defeito uma qualidade né exigente é um defeito e uma qualidade mas uma qualidade qualidade é é sei lá ser aberto pra todo mundo curioso qualidade curioso curioso interessado curioso e interessado acho que é uma qualidade importante qual é o seu hobby hoje? surfar kite e surfar teu pai direto kite e surfar meu pai grande pedrão é hoje qual é a sua maior luta na vida? é uma reação né que já é há muitos anos assim é o melhor lugar da minha vida e o ciclo estou tentando fazer ele ficar de um tamanho que ganhe esse esse espaço também no meu coração assim né eu preciso que ele cresça e que ele comece a a fazer o que eu sonho né que é a mistura que eu acho que o ciclo o reação é um projeto de transformação humana o ciclo é um projeto de transformação social o Flávio você vai ser meu sócio em alguma coisa? nessa vida a gente está começando aqui agora vamos fazer um projeto você vai acreditar no projeto mas você tem que acreditar porque na Grace Corp você não acredita um grande defeito meu que é uma grande qualidade sua eu sou um cara que pensa muito e faz pouco você pensa pouco e faz muito estou zoando você pensa e faz você pensa e faz você executa você é excelente executiva a gente está aqui num projeto que eu já pensei várias vezes eu tinha que fazer alguma coisa de audiovisual de bate-papo com as pessoas você está aqui eu sou o Paulo 20º já com sua entrevista peraí qual é esse aqui décimo décimo estou o décimo na fila gostei mas essa tua qualidade eu tinha que desenvolver você é fazedora você quando falou eu vou pensar um projeto Grace Corp já existia falando isso aqui isso aqui já existia eu antes de pensar eu preciso de você eu preciso de você você gostou do papo adorei falei pra Cassi quanto tempo a gente falou aqui dois horas dois horas vocês editam depois ninguém interessa ver isso aqui pelo amor de Deus olha só não falei de namorada nenhuma não te votei você começou ensaia justo só só dei a notícia eu estava segurando cara a notícia é que o Brasil todo quer saber só se fala outra coisa do Flávio Canto aqui no podcast obrigado um beijo valeu vamos fazer essa sociedade vou pensar em algum algum negócio depois eu vou fazer uma proposta valeu pessoal obrigada dá like aqui no vídeo obrigado HT Control pelo estúdio maravilhoso até a próxima valeu valeu pessoal